E nunca foram embora. Certo, então a conversa encerrou por aqui. O horário era mais ou menos... Vocês tinham saído pela manhã, que vocês tinham tido toda aquela conversa no café da manhã. Então provavelmente vocês vão agora. Já é tempo suficiente para vocês darem uma descansada de alguns minutos e comerem. E fazer alguma outra coisa que quiserem. Almoçar. Qualquer coisa que não seja arrumar problemas. Almoçadinho. Ah, era o que eu queria. Queria arrumar problemas, né? Calma, calma. Quando a gente for lá bater um papinho com a Calameda, a gente arruma um problema. Ainda tem ela, é verdade. Tem ela. Tudo bem que eu não quero bater um papinho com ela, mas... Depois do que a gente descobriu, né? Confia, rapaziada. Vambora. Confia. Mas posicione aí onde quiserem. Almoçar. Peraí, horário preciso chegar. Almoçar. 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 Quem é que tem mais constituição aí? Eu. Tu come pra caralho. Tu come pra caralho. Eu não como. A Lidia tem mais dois. Como é que eu, mano? Peraí, quem tem menos um? Oxi. Esse daí come um pouquinho. É vegano esse. Quem tem menos um é vegano, né? Eu tenho zero, mano. Eu tenho dois. Eu vou colocar o Ozzy aqui porque é só a mesa inteira, é só pra ele mesmo. Pra gente comer. Não sei lá. Pô, sente mídia não com ela. Sente mídia com ela não, pô. Sente aí. Não, não dá não. Eu tenho vergonha. Sente mídia não. Eu tenho vergonha. Sente aí. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de carinho com a mãe. Sente mídia não. Deixar a menina sozinha, tadinha. Ele tá brincando com a comida. Vou tirar o Ig daqui. O Ig é a... Não, a Vanilla pediu pra ele chamar o programa. Ela pediu... Ele vai ser o menino de recados. A Vanilla pediu pra ele ir lá com o Drizzt pra organizar a reunião. Drolls. Por que Drolls? Cara, a gente tem um problema. Tem que ir lá pensando aqui num bagulho. Me diz se é possível aí. Tem alguém lá em cima que eu esqueci o nome dela. Eu esqueci porque eu não conheço. Eu, como jogadora, não conheço ela. Tem alguém lá em cima? Eu não conheço ela. A mãe, vocês já falaram dela que é alguém que pegou da biblioteca. Sabe de livros e coisas assim. Como é que é o nome dela? Ah, estão falando da esfinge? Amira? Não. Eu não sei. Ela que era a bibliotecária que o pessoal conheceu. Não, é que eu acho que você falou do Orbe. Que eu hoje ia ficar com ela. É. Putz, tá falando da... Da Violet. Da Ordem. Que ela trata de itens mágicos. Essas coisas. Teria assim como a gente entrar em contato com ela? Teria sim. Pra perguntar? Com certeza. Manda um zap, mano. Manda um zap. Manda um zap. Manda um zap. Cara, no momento... Cara, no momento... Quem tem Orbe funcionando é só o Oz e a Elay, né? Os restos dos Orbes já foi... Tudo foi de best. Foi tudo de best. O da Vanilla tá com um defeito, tá rachado. Mas tem como dar um jeito. Vai dar um jeito. O do Árabos tá com o estufo. Eu tô com o meu e tem a Elay. Cara! Eu peguei a conversa na metade que eu tinha ido buscar comida, mas... Alguém tinha dado a ideia de ir lá em cima na superfície pra buscar ajuda. Mas nós temos as Orbes. Por que nós não fazemos um portal com alguém que tá lá em cima falando pra eles virem pra cá nos ajudar? Porque ia demorar mesmo. Demora pra caramba. Mesmo assim ia demorar. Mesmo... Não dá pra abrir um portal? O portal tem uma limitação. É. O único portal que tu consegue fazer, que tu consegue ir pra longe mesmo, ele... É uma magia de nível 9 e ele é um daqueles portais bem grande mesmo. E tipo, vai ser... Vai ser meio foda fazer isso daí. Só, só... Unicamente o Deco. Só o Deco. Deixa eu chamar o Deco mesmo. É só tem o Deco mesmo. Faz a boa pra gente. Só tem o Deco mesmo. De auxílio que vocês conseguiriam ter nesse momento seria a galera daqui da cidade, tem o Drizzt, tem a Anne que tá do lado de cima, do lado de fora lá com a Lé fazendo a segurança ali do pessoal. E... Deixa eu ver. Cara, é isso. É violete, né? Falar com a Flávia de porcal. É, mandar um zap pra galera lá. Se eu conseguir... Conseguir informações da superfície seria bom. Então. Vou dar um foguinho no Instagram. Aí vocês vão querer, no caso, informações com ela sobre o quê? Não. Os capetinhos que podem acontecer, o que a gente pode... O que a gente pode fazer pra melhorar os itens e tal. O que ela conheceu de... Mas de história. Ok. É com vocês. Vocês estão almoçando. Primeiramente, o que vocês estão almoçando? O que cada um tá comendo? O que tem pra comer? Tudo. Sim. Sim. Eu perdi sim. Cara. Meu mano, meu querido Manu Ose está comendo uma mistura de tudo. Sim. Ô, não. Faz uma. Ele fez a mistura. Que todo mundo... Que todo mundo... Que todo mundo... Que todo mundo chama de hambúrguer. Que ele chama de mistura. Ele é o aglomerado de tudo. Cara, ele só tá comendo carne. Veganos teriam medo do Ose mesmo. Tipo, metade da mesa é só o Ose com um monte de pratinhos assim. De coisas aléteras. Que ele joga num prato principal e vai comendo direto. E do outro é... Vanilla. Cintilante. Brilhante. Única. Ela tá comendo delicadamente. Ela comendo. Ela comendo. Faca, assim, bonitinho. Tá ligado? Em câmera lenta. A música do Ratatouille de fundo. E o Ose. E o Ose. Olha, igual o Pac-Man. Fá bocô, né? Berto, chega no dentro. É só o leque, 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 leque. Eu tô comendo provavelmente um décimo do que a mesma coisa que a Mivy tá comendo. Tem macarrão. Então eu come e dá um pedacinho pra ele. Tem macarrão? Tem. Tem, porra. A Tapia consegue macarrão. Eu tô comendo macarrão. Eu quero uma sopa de legumes com pão. Sopa de legumes com pão. Peraí, ela vai fazer um prato. Ela vai fazer isso pra ti. Ela vai voltar com um prato especial, assim, pra Mivy. Ela vai botar ali pão com mioja, assim. Eu vou botar o macarrão, assim, pra ti. Tá, cara. Tá, porque você me odeia. Ela olha assim. Mas é muito bom. Eu vou rolar uma Fireball. É muito bom. É muito bom. Coma, coma, coma. Você me odeia. É muito bom. Prova, prova. Eu admito aqui. Ontem não tinha o que eu comeria. Eu quase comi o pão. Comi o churri. Não, pô. Eu não tô nem soindo. Não, você não comia muito, não. É o pãozinho. O pãozinho do carrão. É, mas cai entre nós, cai entre nós. O mioso, depois comer todo o macarrão, aquele caldinho com o pão, fica gostoso. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu come o caldinho do mioso que você perde uns 10 anos de vida. Eu sou imortal. Você não vai ver o final de torre infinita, não. Seguindo o vídeo assim. Eu vou sim, mano. Tá lá, galera. Meu certificado de imortalidade até o fim de torre infinita. Tá aí? Ele colocou o certificado do mioso. Ei, mano. Essa é uma filtrata. Eu pego o mioso e coloco a laguna. E a tessinatura do titio. Essa é uma morte gourmet, filho. Certificado de qualidade. Claro. Eu não dou uma morte eu nunca tenho. Nossa. E, mano, o Brené vai ter infinitamente aspirações pra... Nas campanhas que ele joga comigo. Olha aí. Esse aí tá imortal, mano. Esse aí tá imortal, já. Esse aí vai ver o fim de torre infinita. Ele é a torre infinita, mano. Ele é, mano. Ele já viu. Ele já sabe de tudo. Por que tu acha que ele tem a taxa? Ele merece. É, ele é casado com a taxa. Ele é casado com a taxa. Ele já sabe de tudo, mano. Eu só sei que eu tô esperando... Quando chega na parte dele lá, eu tô esperando muito. Porque ele me prometeu que ele ia levar pelo menos um. Um ele ia levar junto lá na hora. Eu vou chamar a esposa dele pra brigar com ele. Eu tenho esse direito? Tem, tu tem. Tem, um itenzinho. Eu literalmente tenho esse direito. Tá ligado a luta do Asgore, do Undertale, que pode puxar a torre da Toriel e ele se arrepende de brigar contigo. É literalmente isso. O cara vai usar a esposa, mano. Não vai usar a esposa dele do cara, mano. É, mano. Eu tenho uma carta do Coringa, mano. Literalmente uma carta do Coringa. Chama a esposa do cara. Eu sei que ele... É que ele falou que vai levar um... Pode, pode levar mesmo. Pode levar. O quê? Ele... O jogador pode levar. Como assim? Isso. Pode matar, assim, uma brincadeira. Mas eu falei que os personagens de vocês vão ser os boss também. É, pra não ter pena, gente. É pra não ter pena. Vocês vão ser os vilões ali. Os boys vão fazer parte do grupo dele, né? Ele é um, entre aspas, boss final, pô. Ele é um... Vocês são mal, pô. Vocês são mal, mano. Eu tenho medo. A Feire pode também. A Feire, o Lima pode também. Vocês são do mar, pô. Vocês não conseguem chegar. Tá com a bola de fogo mesmo, pode. Eu não consigo parar de... Eu tenho medo da animação do Feire. Olha, a Feire animou. A Feire está rindo. Está rindo olhando pro nome do Marcos aqui. Ela está rindo pensando no Marcos. Eu não fiz nada pro Feire. Eu não fiz nada pro Feire. Feire, você não tem ninguém. Você não tem inimigos. Eu não, mas meu personagem sim. E se chama Loth. Está matando a graça de você, né? Para todos os oito, amigos já mataram a graça de você. Eu vou chegar falando, você não tem inimigos. Eu vou chegar assim. Mas a ideia, no caso vocês três que estão aqui, Feire, o Leon e o Brennan, é vocês serem vilões mesmo. É pra vocês darem trabalho pra eles. Se eles quiserem... Se eles quiserem ir na Lábia... Se eles quiserem ir na Lábia com vocês, vai depender de vocês lá na hora. Mas vai ficar a critério de vocês. Na questão da Lábia, eu já aviso que vai ser computado pra forem convencer. A Brina eu já acabei, mano. Se eu conseguir guardar o cartãozinho até... Só se vocês tiverem um tronço muito grande. Eu, mano, é correio. Eu, principalmente. Mas é o seguinte, gente. Vamos voltar pro foco. Voltando, voltando. Porque a gente tá falando de outra campanha dentro dessa. Eu não como pão. Seu pão com miúdo tá aí. Eu não sou o miúdo. Eu não sou o miúdo. Tu negou? Ela vai entregar pra Lábia. Mamãe, vai pra... Tá prezando o potinho assim, com a solta. Ela tá mergulhando, então ela come. Caraca! Essa aí sabe o que é comer. Ela vai oferecer pro osso também. O osso come no bolo, pô. Essa aí sabe o que é comer também. Ela vai oferecer pra Vanilla, mas a Vanilla negou. Ela vai oferecer ali pro Vex. Ela verá o fim de Torre Infinita. Vex aceita ou o pão com miúdo ajuda? Ah, eu prefiro coisas mais naturais. Obrigada. É vegana, né? Não é bom que eu mexo com o outro que eu mexo com a... Uma coisa pra dentro. Ela coloca ali pro carro, que ela pega dois pão com miúdo. Eu tenho bom gosto, tá? Meu Deus, cara. Você não tem amor pela vida, não, cara? Eu tenho. Por isso que eu mato. Mas o carro não vindo, tu não. Ah, ele não tem mais um luto com o demônio. É, verdade. O que é o ponto? Proteína, proteína, ele fala. É proteína. Cara, só dá uma mordida na maçã dela. Tem o saladinho de fruta da Vex. O vegano do rolê. Mas é isso, cara, vocês estão aí comendo. E... Vão querer fazer alguma coisa ou pode avançar a cena? Cada... Não... Como é que você tá afetada? Porque não é solpa mesmo. Eu quero te olhar na maioria e perguntar como é que tá a investigação dela. Ela... Ela olha pra ti. Olha não. Não pode ainda, gente. Ela olha e do nada vai virando pedra. Ela tá blindada, então eu acho que ela pode olhar, né? É, ela vai pelo som. Cara, daqui a pouco nem vai precisar de óculos, porque ela tá indo só pelo... Vai ficar tipo o demolidor, né? É, mano. Alguém ensina magia de terra pra ela, cara. Ela vai virar top mesmo. Aí ela faz um sinalzinho de ok com a mão, assim, pra ti. Aí eu lembro de uma coisa. E o que você vai descobrir? Muita coisa. Tem umas coisas que tu ia... Tu não, mas a... A Helena iria gostar dessa vez. Aí eu tô escutando atualmente a Helena falando. O que é? Pergunta pra ela. Aí ela me perguntou o que que é. Aí a Uriely diz... Não posso contar, é sigiloso. Aí ela volta comigo. E se... E se você contar só pra ela e não pra mim? Não posso, é sigiloso. Cara, ela meteu essa. Sigiloso. O que é tão sigiloso, assim, que você não tá contando bem? Sigiloso. O investigador não pode ficar falando as coisas que ele tá investigando por aí. Eu tenho razão, eu tenho razão. Eu posso me ligar contigo? Quando ela morava com a mãe dela, não era assim, tá? Confia. Eu conheço uma magia que seria ótima pra você investir das pessoas sem ser percebida. Como é? Ela até parou de comer. Como é que é? Assim que a gente terminar de comer, eu te mostro. Mas tu não vai querer informações da investigação em troca não, né? Claro que eu vou querer, né? Porque a gente tem que fazer uma coisa. Ah, mas aí tu complica. Eu juro que eu não vou falar pra ninguém. Assim, eu não vou falar e a Helena vai escutar porque é meio que de tabela. Tu não tem ideia do quão difícil tá sendo esconder isso do Lyri? É, o que tá? Ele não sabe de nada. É, o que tá? Se você soubesse esconder bem... Se você soubesse esconder bem... A Lyri não vai ver. E aí, você vai conseguir investigar tranquilamente. Agora o Lyri faz igual ao Richard, só ele vai virar lentamente a cabeça. Ele não sabe de nada. Ou melhor, ou melhor, enquanto eu não consigo te ensinar, eu posso te prestar minha capa. Mas a gente vai falar com o xixão assim. Mas peraí, tu vai querer informações em troca, né? A gente tá fazendo uma troca, né? Ela está muito com o quê? Ela está pensativa, ela está pensativa. Se eu emprestar minha capa pra você investigar, se você é vista. Só não vai... Só não vai também ter nenhum crime, por favor. Ela não, enquanto isso pode ficar tranquilo. Se você vaza a informação de crime, hein? Qual que é a mensalidade desse jeito? Se você vaza a informação de crime, isso é crime. Um detalhe, o Lyri percebeu que a Helena não tá falando muito ultimamente. Não tá te perturbando tanto. Ih, tá magoada. Vou tirar uma conversa com ela, cara. Ai, mano, eu vou ter que ver a psicóloga. Ele lá e psicóloga, bota os óculos aí e pega o caderninho. Até aqui já o banco, ó. Dá pra eu deitar aqui, ó. Tem uma cadeira aqui e um banquinho aqui, ó. Coloca a Helena aqui, assim, deitada. E pra eu não te deitar ela ali, tá sentada. Me conte sobre a sua parte. Mas a Uriali fala... Eu vou pensar sobre isso. Sua oferta. Ok. Mas falando nisso... Quando é que a gente vai conseguir sair daqui? Clóndia, sendo bem sincerada com você, nem eu sei. As coisas estão um pouco complicadas lá fora. E o que que tá acontecendo lá fora? Eu não sei se é muito bom você saber, mas... Eu acho que... Mas nunca posso dizer que é meio perigoso. No nível do que que tá acontecendo lá no bosque. Entendo. Por isso não é de você ficar saindo muito. Bom, eu tô passando o meu tempo todo aqui mesmo. Não posso sair. Não conheço o lugar e... Bom, se eu for sair, vou ter que sair vendada. E se eu sair, as pessoas vão se assustar comigo, então... Não, não se preocupe. Eu tô... Tô me preparando pra... Procurar um negocinho legal aí. Pra... O quê? É que até que você tem que ficar vendada. Hum... Tem jeito de fazer isso? Bem... Bem, pelo menos pelo que me falaram, tem. Se quiser, eu posso ajudar. Não, 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 não. Você não. Não, mas tu já me ensinou algumas coisas de magia, de lado pra mim. É, mas... Assim... É perigoso. Mas... Eu não vou arriscar te levar pra algo assim. Olha, pensa comigo. Ela faz da cadeira dela ser um pouquinho mais próxima, assim, de ti. Pensa comigo, olha só. Tudo nessa vida é perigoso. Até mesmo eu ficar aqui é perigoso. Então... Isso de ser perigoso, não tem muito... Tem que ficar se preocupando, sabe? É, mas assim... Eu sei, eu tenho certeza que o problema onde a gente vai é perigoso. Aqui é um pouco mais seguro. Pelo menos na teoria. Aqui é menos perigoso. E a pauta é aqui. Menos perigoso. Lá é mais. Eu não vou te levar pro lugar onde você... Provavelmente vai ter que lutar. Mas, olha... Pensa só. Eu poderia... Eu não entendi, com certeza. Eu poderia te ajudar. Tipo, eu não preciso... Eu não preciso me meter no problema. Mas eu poderia ficar te auxiliando. Cara, tu acertou ela com um ponto certeiro num crítico, assim, que ela parou, assim. Ela não tem como responder esses argumentos, cara. Ela... 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 É, você tem razão. Eu não vou conseguir ajudar muito a vendada. É. Por isso, enquanto você ainda tá vendada, é melhor você ficar num lugar menos perigoso. Assim que eu conseguir esse negócio pra... Fazer uns óculos pra te ajudar. Talvez... Só talvez aí... Talvez você aí com a gente. Só talvez. Por que talvez? É, você ainda tem que aprender algumas coisas. Ah, tá bom. Bastante coisa, na verdade. Ótimo. Eu olho pra mim, viu? Aqui eu posso ir. Ela não pode? Não, não. Só pra adicionar aqui pra Eli. Eli, tu sabe que lá na... Na guilda lá da Vanilla, que vocês fazem parte, lá na Ordem do Rosa Azul. Tem aquela parada que eu já adiantei pra vocês que vai rolar depois. Que é da galera que for... No caso do Liri. Que o Liri, eu acho que vai querer, né, Marcos, entrar pra Ordem. Vai ter que passar pelas provas lá. Então, lá tem literalmente... É literalmente uma escola. Então, vai ter pessoas de tudo quanto é a idade. Além deles aprenderem lá, a... É, coisas normais de uma escola. Tipo... É como... É tipo... Imagina aquelas escolas preparatórias do exército. Que o cara estuda desde o ensino médio. Eu acho que desde o fundamental tem essas histórias que os cara... Os alunos vão lá, estudam. E já vai se preparando tanto matéria normal como vai preparando as coisas pra... Já servir no exército, entendeu? Coisas assim. Mais ou menos essa é a escola. Imagina a escola da Vanilla sendo aquela... Tipo... Imagina a Vanilla sendo o professor Xavier dos X-Men. E os alunos dela da Ordem é o mutante lá. É tipo escola pra alunos super dotados. Como o Xavier fala lá na Zé. Então, eles vão treinando a galerinha já desde pequeno. Os que são muito pequenos que querem já ir estudando e... Tentar entrar na Ordem já vai treinando. Lá mais cedo. Tu sabe que tu pode muito bem chegar lá e matricular ela. Até porque a Euriali, ela só fala o subterrâneo. Que é o subcomum que fala aí. Não é... Ela não fala nem direito o comum. Então, o subcomum, que é a língua que ela fala aí. Parece com comum, mas é meio estranho. Tem umas diferenças. É tipo um sotaque diferente. Um sotaque diferente. É tipo aquela ideia que eu dei do inglês dos Estados Unidos e o inglês britânico. Tem umas diferenças nas pronúncias das palavras. Mesma coisa serve... Como a gente aqui fala com alguém do sul. Tipo, o sul mesmo. É tipo um exemplo. É tipo eu falando com alguém daqui da capital. Um dia lá no trabalho, o cara chegou pra mim. Ô, Cris, vai lá, compra pra gente pão de chá. Eu olhei pra ele. O que é isso? Caramba, nem eu sei o que é pão de chá. Eu olhei pra ele e falei, o que é isso? Mas o que diabo é um pão de chá? Eu também não sabia. Até eles me explicarem. Ele podia até chegar derrubando um cacetinho. Ah, eu sei que eu senti pena da minha irmã quando foi comprar pão aqui comigo. A gente foi na padaria, aí eu dei dinheiro pra minha irmã e eu falei, vai lá, compra. Eu já estava aqui já, acho que uns seis meses, eu já sabia como eram as coisas que tinham umas palavras diferentes. Podem tirar de pão de pão de meninos. Aí eu fiz de sacanagem com ela. Falei, não, vai lá e compra. Vai lá e fala com o cara. Ela chegou no cara. Mano, depois eu me senti mal por isso. Ela chegou no cara e lá em Tão Curi, onde a gente mora, a gente chama pão de sal. Aquele pãozinho meio fino, que eu esqueci como é que chama aqui. Não sei se é pão careca que chama aqui, eu já vi uns falando assim. Ah, acho que é. O pão francês, não sei como é que é, só pão calvo. Mas ela chegou lá no cara e falou que queria pão de sal. O cara olhou pra ela, começou a rir. Ele falou o quê? Aí ela põe de sal, aquele pão ali, senhor. Ela põe de sal pra ele. Aí ele começou a rir. Ah, não, isso daqui é outro nome. Aí, cara, minha irmã ficou com tanta vergonha, tanta vergonha que o cara ficou rindo. E tinha outra atendente do lado que tava escutando, começou a rir dela. Que ela simplesmente desistiu de comprar o pão e voltou. Eu tava escutando, eu tava do lado de fora. Aí eu comprei outra coisa pra gente comer. Ela não comprou o pão, velho. Ela voltou, coitada. Esse é o irmão mais velho. É igual um doce. Mas o irmão é assim mesmo, pô. O irmão é assim. A gente tem que ser cruel. Eu sou mais velho, mano. Eu sou pior. Não, brincadeira. Eu sou o irmão, não. O irmão existe pra ensinar o outro a como viver nesse mundo. Não. Ai, eu sei que desde aquele dia ela não compra mais nada. Quando ela vem pra cá. Ela picou. Ela tem vergonha de falar e falar. E o que ela vai comprar tem um nome diferente que ela não compra. Ela é a comissandra, irmã. Ela é a comissandra, ela não fala. Ela fica só zoiuda, só olhando. Ela começou a fazer, quando não tem jeito, ela começou a fazer que nem eu. É, exatamente isso. Ela aponta. Aquilo. Ela não fala. Ela virou a comissandra, ela virou a comissandra. Ela virou a comissandra. É, onde é que a gente parou mesmo no diálogo aqui com a Uriale? Ah tá, que eu tava explicando do idioma, né? Então, do sotaque, por exemplo, Eli, tu sabe como um elfico, acho que deve ter mais algum aí, dependendo do que tu pegou. Dragônio. Caralho. Cara, dragônio, porra. Eu mal sei falar comum. É porque eu podia escolher mais uma língua, eu escolhi o dragônio. Porra, fala com dragônio. Isso é útil, isso é útil, isso é útil. Mas a Uriale só sabe o subcomum, então ela vai ter que aprender o comum. Se tu quiser, tu também pode botar ela pra aprender as outras aí que tu fala também. Dá pra botar isso lá, tudinho. Mas tu pulei lá pra outra pessoa que tu dá. Não vou investir nessa menina. Outra coisa, essa mesma coisa vale pra ti, Vercic. Como tu vive em um subterrâneo, tu sabe o subcomum. E como tu conviveu com os drolls, tu sabe também o do droll. Que eu esqueci como é que fala o nome da língua deles, mas eles têm uma língua própria também. Então tu sabe essas duas. E tu vai ter que aprender, pelo menos o comum vai ser mais fácil pra vocês. Porque é parecido com o subcomum do subterrâneo. Então, ela lembra um pouco, porque ela era um pouco mais grande, a gente vai ter uns 6, 7 anos, então ela não tinha certeza totalmente. Ela perdeu o hábito porque todo mundo usa o subcomum, então já acostumou. Mas se ela voltar a falar frequentemente comum, ela consegue voltar normal assim. Outro é o Lyri. O Lyri sabe falar o comum, o subcomum, literalmente, ali, do povo do Bosco. Subcomum e ele sabe a Bissau, a Bissau, se eu não me engano. A Bissau é a língua demoníaca. Essa daí vale mesmo, tu sabe. Essa daí faz sentido, tu sabe mesmo. É de Relórdia Crate. Essa daí faz sentido mesmo. Mas é isso, mano, vai ter que matricular alguma coisa lá, tá lá, mano. Todo mundo vai pra creche. Todo mundo vai pra escolinha. Todo mundo vai voltar pra escolinha. Porque até o Oz vai... O Oz vai tá lá, ele vai tá... O Oz vai tá lá. Aí, ó... Vai tá vex o Oz na turma dos adultos? Aí, é aquela escola, tipo, escola como se fosse militar mesmo. Já preparando ali, até pra caso o futuro ela quiser trabalhar na guilda, essas coisas, quando ela for maior. Aí, ela vai ter todo o treinamento lá. Você é uma espiã. Ah. Vai ser uma espiã. Vai ser uma espiã. Uma coisa que eu tava olhando aqui, Cadê? Já já elas crescem, já já elas crescem. A nova geração tá se formando, mano. A nova geração tá aí, mano. Nós que tá atrasado. Já já ela cresce. Uma coisa que eu tava olhando aqui... Eu precisava ter uma criança pra queimar de mim, velho. Eu tô com medo. Mais uma, pô. A minha câmera tá estalando. Que isso, pô? Cuidado, hein, cuidado. Cuidado, cuidado que ela faz. Cuidado que ela faz, velho. Cuidado que ela faz mesmo. Cuidado. Nessas ideias, assim, não. É, uma coisa que eu tava olhando aqui, é aquela parada de despesa de vida, que tem o quanto que tu gasta, né, de dinheiro por mesmo em um show de vida. Aí eu lembro que a gente tava falando que a cara, ela tem bastante dinheiro, então ela tem aquele estilo confortável, no caso, confortável ali. Que gasta duas peças de ouro por dia. Só que eu vi aqui no livro que ele também faz uma coisa que engana, faz isso, que ele dá também pra ti quanto que o personagem vai gastar por ele individualmente. Então, por exemplo, o confortável, vamos dizer que a Elay, a vida, trabalhar ali na ordem, fazer os trabalhos tudinho, todos vocês aí que trabalham lá, tem no mínimo o modesto confortável, acho que caberia o confortável. Porque depende muito de quantas missões vocês fazem pra receber o salário de vocês. Depende de vocês. Aí vamos dizer que tu quer manter, Elay, um estilo de vida confortável. Tu vai ter que no mínimo ter, pra gastar todo mês, 60 peças de ouro. Isso inclui comida, água, tudo que tu precisa no mês, entendeu? Isso daí funciona em gano também. Então, vamos, por exemplo, vocês que estão jogando, vão jogar lá em gano. Que vai envolver muito essa parte de vocês ter que arrumar dinheiro pra viver. Vocês conseguindo juntar o suficiente, vão ter que juntar o suficiente pra sobreviver o mês todinho. Aí já desconta no mês aquilo lá inteiro. Aí quando vocês forem entrar em taverna, coisa assim, vocês já não vão gastar. Só se pedirem algo a mais, coisa assim, entendeu? Já não vai ter esse desconto, porque já vai ter descontado no mês aquela quantidade. Aí, por exemplo, ó, pra uma pessoa no confortável, é 60 peças de ouro. Se a Uriali pôr morar contigo, já vai ser 120 peças de ouro. Porque tu vai ter que sustentar a Uriali enquanto ela não trabalha. Trabalha, mano, cuidar da criança. Não é nem a mataria. Agora é. Agora é, porra. Não é verdade? Mas, bom, é isso. Foi a atualização aí que eu dei. Vai fazer mais alguma coisa? Alguém aí? Eu quero. Você quer. Vai, vai, vai. Oi, oi. As possuições que a gente fez. Não esquece. Quanto tempo era mesmo pra eu chegar em... Cara... Se eu lembro direito, era um dia, né? Mas vamos botar umas oito horas, então, lá pela noite. Já vai estar pronto o que vocês fizeram pela manhã. Olha pra ela. Olha, acho que deve estar pronto lá pra ti na noite, assim. Foram oito. Pra mais tarde. Aham. Ok, ok, ok. Aqui vai ter reunião, né? Talvez fosse legal apresentar isso pra eles. Realmente, seria bom te levar algumas. Pelo menos deixar uma lá pra eles testarem. Aí ela aí bebeu a última que tinha pronto. Foi o desespero, mano. O desespero foi... Bateu forte. Ah, é... Uma coisa. Óbvio que não foi engraçado. Naquele teste lá que eu pedi, na hora que eu lhe uso inspiração lá em vocês, pra dar o dado de inspiração, a Mívia e a Vercs não passaram. Foi só a Vercs, eu acho. Não, não. A Mívia passou. Não, todo mundo não passou. Foi por isso que eu me mutei aqui no início. Eu falei, deixa eu conferir uma coisa aqui. A Eli também não passou, só que como ela bebeu no desespero o antídoto... É, você curou sem querer. Ah, é verdade. E quando... E só pra explicar, quando vocês pediram pro K verificar vocês e não deu em nada, é porque quando tu se infecta com algo, não é na hora que dá os sintomas, as coisas. É, eu senti, eu pensei nisso. Então, os personagens de vocês ainda não sabem que estão com isso. A questão é... Já vai passar um dia. São 24 horas. Se não tomarem nada até amanhã, ferrou. Puta merda. A gente não sabe. E o Rercs ninguém sabe, eles não sabem. Até porque vocês fizeram o teste com o K e mostrou lá que tava safe. É o falso positivo. É o falso positivo, exatamente. Eu consegui sentir agora a Feli respirando fundo e soltando todo o ar da vida dela. Eu quero... Estou usando você. Se ela respirasse mais fundo, ia sair a alma dela junto. Meu amigo já saiu. Ela tá aqui do meu lado conversando comigo. Saiu, volta. Nossa, agora é uma figura aqui. Um segundo. Tava quase que uma pareção astral. Eu não lembro. Como é que a gente curou a galera antes? Como é que a gente sabia que eles estavam infectados? Era pela... Vocês usaram a espada do K pra ver quem tava infectado. Pra poder usar. Só que quando... Mas quem a gente conseguiu curar? Vocês conseguiram curar os NPCs lá que era o... Caralho, a gente esqueceu o nome dele. Eu sei que tinha o BUP do Emmett. É, o Emmett... Na verdade... Na verdade, a gente não conseguiu curar. Eles se curaram sozinhos. Ou eles se curaram sozinhos. Ou eles passaram no TEC. É porque o antídoto só funciona no... Só funciona no... Nas primeiras horas. O antídoto... Vocês não conseguiram fazer o antídoto. O antídoto não funciona. Mas o antídoto não funciona. Não tomou isso. Aí lá. Foi lá. Na verdade, a gente tomou depois do... Do... Do negócio do barco. Ah, real. Verdade. Vocês tomaram no barco. Verdade. Pra se curar. Por causa do... Do Lyric. Na... Na... Portola. Ali vocês realmente se curaram. Tomaram e se curaram. Vocês tomaram na mesma hora. É foda. Ih, rapaz. É por isso... É por isso que é bom vocês terem sempre um estoque. Quando vê que tá acabando, já faz outro. Porque senão vai, tipo, ficar como é agora. Tá dependendo do... Tá. Deixa eu fazer uma farmácia. Eu já... Já tem, pô. Já tem. Eu já fiz. Já? Tá lá em cima, mano. Não, mano. Não, mano. Fazer uma farmácia com a gente. Ah, quase é com vocês aí, não, pô. Como vai ser o nome da farmácia? Tem que pegar o nome das três. Das quatro. Cada uma pega a primeira letra do nome. Pronto. É isso. Volta aí. Lá em cima tem o SUS, mano. O negócio do Ozzy é o... É o... Como é? A essência de vanila que ele vai vender. É, a essência de vanila também. É, a essência de vanila. Eu vou ver com o filme. Cara, ele vai vender água do banho das vanilas, velho. Sério. Ei, cara. Só não deixa... Essa vem direto da fonte. Só não deixa ela saber, mano. Só não deixa ela saber. Mas... Eu quero ver, pessoal. Eu quero ver. Mas... Pode... Podem voltar aí pra conversa, né? O quê? Tá foda. A conversa que vocês estavam. Podem voltar aí. Estavam falando das poções de levar pra eles lá pra mostrar. Então, mas tem que esperar. Tem que esperar ficar pronto. Mas deve estar quase pronto. Não demora. Zero de manhã. Que bom coisa essa. Depois de mais ou menos quantas horas? É. Média. Só deixa eu confirmar aqui. Vou olhar o relógio. Cadê? Ninguém tem um relógio aí, não? É só olhar pro sol. Não, vocês? Que sol! Que sol! Que sol! Cara, é um dia mesmo. É um dia. Vocês não vão conseguir se curar. É um dia mesmo. Confirmei aqui. As poções são um dia. Os pontos de inspiração que vocês têm aí pra passar, pelo amor de Deus. Confia, confia. Eu confio em vocês. Será que vai, mano? Será que a teoria vai, mano? Que vai sair só o ódio aí. Sabe o que eu tô levando em conta? É o jeito como cria a poção de cura. A poção de cura é um por dia. Tanto que vocês lembram que quando eu tava no bosque o cara ia conseguir fazer por dia uma poção pra vocês? Você tinha falado um dia antes. Isso eu tô seguindo a regra do Xanatá que reduziu pra um dia porque se eu fosse seguir o do livro do mestre é dois dias pra fazer. Ih! Confia, confia. Confia. Vai dar bom, vai dar bom. Eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Confio. Eu não confiava em mim que eu ia... Minha Constituição é baixa. Eu tenho zana de Constituição. Meu Deus. Quantos pontos de inspiração tu tem? Quatro. Dá bom, dá bom. Confia. Mas é isso. Podem continuar aí. Era isso que eu já falava. Não, acho que é isso. Só ia depois que terminasse de comer ia falar pra Vinícius pra gente tentar entrar em contato com a Violet. Conseguir mais informações extra de qualquer coisa que a gente pudesse fazer. Cara, a Vanila tá olhando pro Oz e comendo. Mamãe, está desjogando. Ela tá olhando, tá falando. Tava com fome, né? Não, eu... Amei, educação. É impressão minha ou tu tá comendo mais lentamente do que o normal? ou tu tá com vergonha? Talvez. Mas tu sabe que não precisa, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Que bom. Eu só quero ser educado. Eu só quero ser educado. Cara, basta comer esse chão só no Oz e não. Não, não tem... Não, não tem... Ela olha assim pra ti. Não, pode comer normal. Não tem problema não. É que eu... Eu quero evitar a fadiga. Foi mal. Cara, a Vanila olha assim pra ti. Aí... É porque todo mundo sabe que a Vanila tem aquele negócio. Pra ela tem que tá tudo organizadinho. Enquanto que ela tem a magia preste de vegetação que pra ela... Tudo ela limpa aí. Tanto que provavelmente essa mesa, quando vocês sentaram aí, ela mandou preste de vegetação limpou tudo. Limpou teu prato. Limpou você, Ozzy. É o que eu falei. A mesa tá dividida assim. É do Ozzy toda a suja dela completamente limpa. Porque o preste de vegetação dá pra usar pra lavar roupa. Então, sua roupa tá limpa no momento. Amém, amém. Ela depõe em todo mundo quando a gente tá aí, claro. Aí, ela olha assim pra ti. Ela vê que tu tá envergonhando ali comendo. Ela baixa assim os talheres assim. E tu vê pela primeira vez ela fazendo algo que tu nunca viu. ela vai pegar ali ele mesmo na brutalidade. Vai comer ali. Ela vai olhar ela olha assim ela olha assim pra ti. Tu vê que ela tá meio fazendo sem jeito ali. Mas tu vê que ela tá fazendo mais ou menos como tu faz. Aí ela olha pra ti. É porque não é pra ti ter vergonha pra comer. Pode comer como tu come. Não tem problema. E tu vê que tu mesmo tu comendo na brutalidade tu ainda é organizado. Mas ela realmente não tem nenhum jeito com isso. A bagunça dela provavelmente se ela continuar com isso a bagunça dela vai ficar pior do que a tua ali na mesa. Eu não sou um homem religioso mas a sua mulher é um santo. A gente tem que achar a Vanilla do outro mundo e canonizar ela como um santo lá velho. Mas todo mundo seguir a Vanilla. Cara, a gente tem que achar a Vanilla do outro mundo. E vai ter e tem outras Vanilla que eu já adiantei pra vocês que no Po infinito vão encontrar outras Vanilla nos outros universos. tem que ter uma Vanilla no novo RPG, velho. Eu me recuo não tem uma Vanilla lá. Enfim, o mundo não tem uma Vanilla esse mundo é triste. Não parece que eu não tenho. Tem uma Vanilla em Call of Cthulhu, tá ligado? Não, uma das que vai reaparecer de certeza é a Vanilla do... daquele RPG que eu nem usei-la direito do... do Dallaira lá. Ah, aquela Vanilla que é... Que ela é mais investigativa e... A da cadeirada. A da cadeirada. A da é essa mesmo. Ah, não, mano. Ela mesma. Ela é mais investigativa e tal e cria as coisas. Essa é a Vanilla. Essa é a de essa. Eu tenho medo dessa Vanilla, cara. Ela me dá medo. Mas ela tá lá, mano, comendo. Tu vê que ela tá com... A mão dela tá meio que ficando suja. Ela fica meio sem jeito com isso. Mas ela continua ali que é realmente comendo a mão. Ele começa a comer um pouco mais solto agora, só que ele vai ensinando ela na fala, na fala a como segurar bonitinho pra não sujar muito a mão. E ele vai indo lá. Com lágrimas em seus olhos, cair o orgulho no seu coração. Essa é a minha chefe. Ela vai pegando ali, tu vê que ela vai tendo seguindo as tuas orientações ali. Ela tá olvida, né? Então... Ai, que ódio. Então... Vocês estão vendo... Vocês estão vendo isso, gente. Cara, isso foi fofo, mano. Tá todo mundo nas mesas olhando pra você. Imagens que eu adoraria ver com o grupo da ascensão porque ia ser muito mais... Ofeio. Ela olha assim pra ti. Fica tudo melecado, assim mesmo? É assim mesmo. É emocionante ao mesmo tempo, revigorante. E como é que limpa a mão depois? Ah, e depois você procura a primeira poça no chão e limpa. Bom, eu dou um jeito nisso que eu vou terminar aqui. Não, não se preocupa. Sai fácil. Só não demora muito. Acho que uns 30 minutinhos você vai ficar duro e meio chatinho de tirar. Ela tá com medo ali. Isso não é uma líder. Isso é uma chefe. Cara, alguém aí vai querer fazer alguma coisa? Não. Cara, existe câmera nesse mundo porque se tivesse câmera ver se eu ia botar uma bota de cima. Não. A única que ainda existe tá na mão da de um dragão. Tá dando uma câmera com um dragão. Que tá dando em cima do Deco. Droz. Tô tentando. Tô tentando. Nesse exato momento eu tô dando em cima dele. Nesse exato momento eu tô dando em cima do Deco. Se você tiver um bom kill de desenho vai começar a desenhar a cena. ela tem que ir atrás que chegou no pau. Tá desenhando lá, é? Ela vai desenhar a Vanilla segurando pedação de cara. Caralho, mano. Coitado. Essa arte vai custar caro pra muitas pessoas que vão querer possuir ela. O cara dá uma olhada assim. Ela tá pensando no futuro. O cara dá uma olhada assim. O desenho tá vendendo por quanto? O que é que tu tem? Repete aí que eu não entendi. O que é que tu tem? Ela pergunta quanto é que tu tem. Mano, deixa eu ver aqui no bolso desse menino quanto é que ele tem. Mano, ele vai cumprir pra mim, mano. É por isso que eu falei quando a Melida fazer a essência de Vanilla foda. Eu vou de mediano pra bilionário em alguns dias. Cara, ele dá umas mexidas assim no bolso assim. Olha, eu acho que eu tenho o suficiente mas primeiro quanto é que tu vai vender? O quanto? Olha, deixa eu terminar aqui, é o que eu falo. Ela continuou rascunhando de urnas. Ela é que nem ela não estipula o preço. Ela estipula com mais o trabalho que ela tem. Depois tu me fala aí. Olha, ele perdiou. Eu não preciso me julgar não, baby. A mulher tá ali, cara. Pelo amor de Deus. Negociando o bagulho na frente dela. Tão falando baixinho, pô. Eles estão lá, mano. Ela tá ganhando o dinheiro dela, pô. Qual é? Morra. Tá ganhando o dinheiro dela aí, pô. E depois julga a minha essência de Vanilla. Ela tá ganhando o dinheiro dela e o K vai ganhar um duzinho da Vanilla. É só vantagens, pô. O K vai ganhar uma vantagens, pô. Só vantagens, pô. É assim que funciona o capitalismo. Nossa, que Vanilla descobriu que ela não quer levar pro show no X. Cara, vocês estão ali com medo. Aí não demora muito, ele chega assim. O Iggy chega aí. Opa, e aí, galera? Todo mundo comendo aí. E aí, meu mano? E aí? E aí, Nive, minha melhor amiga. Ele faz um legal assim pra ti. Ele faz um legal assim. Minha melhor amiga. O irmão dele falou pra ele. E aí, pessoal? E aí? Todo mundo comendo aí. Aí ele chega bem aqui. Ele olha pra Vanilla sem parar do Vanilla comendo ali. Ok, isso é algo que eu não esperava. Mas e aí, pessoal? É, seguinte. Eu consegui marcar a reunião lá com os líderes. Pode ser pela tarde? Pode. Pode sim. Beleza. Assim, vocês têm tempo aí pra se preparar. Aí, quando estiverem prontos, aí é só avisar que eu levo vocês lá com eles. Aí ele senta assim, de vez em quando dá uma olhada assim pra Vanilla ali. Ele realmente tá estranhando a Vanilla comendo aquele jeito. Ele senta assim do lado da Eli ali. Aí ele... Ô, Eli, aconteceu alguma coisa aí? Não. Como assim? Não, eu não sei. Tá uma vibe, uma atmosfera diferente aqui, cara. Ah, acho que é por conta das coisas que a gente descobriu. Entendi. Tá todo mundo meio... Olha, pra todo mundo. Na verdade, tá todo mundo parecendo muito de boa. Eu acho que deve ser o que ele. E, cara, passam-se os minutos, vocês se organizam depois pra ir pra lá. E agora, eu não consegui encontrar um mapa. Vou jogar vocês lá. Eu não consegui encontrar um mapa pra fazer o... Não, tudo bem. A gente desenha. A gente boa, a gente boa. Vamos desenhar. Deixa eu apagar aqui a... Deixa eu tirar a galerinha daqui que já tá até o toque. Não se preocupe que mapa é com a gente. É o seguinte... Só descreve aí como é o lugar. O local é um salão improvisado ali, escavado ali na rocha. Já que o salão mesmo dos governantes ali não tá lacrado lá, né? Mas é um local grande. Tem uma mesa redonda, assim, que dá pra todo mundo sentar ali pra conversar. e tem umas tochas ao redor ali. E o local onde ele leva vocês tem cinco pessoas ali além de vocês, que é esses dois tokens que já apareceram ali em cima. A mesa, assim, fazendo um rascunho. Isso, isso. Pode ser, pode ser. Tá bem grandona, mas tá ali, mano. Eu fiz grandona mesmo. Pode ser aí. Desse jeito aí. Deixa eu organizar aqui. Bem grandona pra realmente ser um negócio significativo. Não, não. Eu achei que tava começando a tocar uma música, mas era só uma moto com o bagulho estourado passando lá na frente. Deixa eu tirar o grid. Olha, um monte de gente nova. Um monte de gente nova. Várias pessoas novas. Vários cadáveres. Vários cadáveres. Curtou os cadáveres. Eu gosto como o Lili é tipo um dinheiro fluido, cara. Numa hora é troca de skin e outra é outra skin, velho. É porque eu tô com um toquenzinho e te... Fazer, fazer. Eu gosto do... O easter egg lá de fundo que a Alera apenas observando a gente. Ela tá linda. A Alera tá linda. A Alera tá linda. A Alera tá linda. A Alera não vai. Aí, pronto. Fofocas, fofocas. Fazer, fazer assim. Cara, a Alera roubou um orro pra fofocar com a Alera. Lady Old Street. Não, porque eu vi a mania falta o que eu quero. Cara, vocês chegam lá? Pera aí que eu... Eu acho que eu vou diminuir um pouco esse círculo aqui que ficou muito grande. Então, diminuiu, diminuiu. Tô um pouco de aranjas, mas... É que tu faz... Aê, aê. Aê, ó. Ciclinho, ciclinho. Desmagou minha mana, Mivy. Não, não, não. A mesa caiu, não. A mesa caiu, não. Cara, quando vocês entram lá, vocês veem... Eu vou botar aqui pra esse lado aqui. Os dois líderes de lá, da Pedra do Refúgio, mais aqui nas laterais, esses outros membros aqui, esse daqui vai ficar aqui desse lado. Vocês entram lá no salão, primeiramente. E, deixa eu pegar aqui, que se eu tô certo, tem uma descrição aqui. Deixa eu... Calma lá. Vou pegar aqui. Cara, vocês entram, é uma caverna, e... é um local ali improvisado, uma espécie de, entre aspas, um palácio ali improvisado que eles fizeram ali. E vocês entram lá, e os guardas, só que vocês não vão escoltados, porque já... Normalmente é escoltados, mas vocês não vão, que já tá tudo marcado, tudo certo. Mas, quando vocês entram por lá, vocês veem dúzias, duas dúzias, talvez até mais, de gnomos da profundeza, que ocupam essa caverna. Ela tá bem iluminada mesmo. E... Alguns ali, algumas pessoas ali, gnomos sempre se movimentando de um lado pro outro, carregando umas bolsas, assim. Provavelmente são, é... Gnomos que são mensageiros ali, que eles vão andando, levando informações de tudo quanto é lugar pra eles. Outros estão se amotoando ali, em volta de umas mesas, assim, cobertas de mapas, é... Sussurrando e conversando entre si. É... Vocês vão andando mais pra frente, e vocês encontram, esse local, onde tem esses dois, que se sentam mais no fundo da mesa, e as outras pessoas, que são os conselheiros deles, estão ali no... Próximos ali, mas aqui, nesse lado aqui, enquanto os outros estão ali. E... Cara, quando vocês entram, eles voltam a atenção pra vocês, o IG não foi com vocês. A Liria tá com o toquinho errado de novo, do que eu pegar o peito. Sumiu. Matei. Apagaram, apagaram a Liria. Mataram. Reviveu. Reviveram, reviveram a Liria. E cara, é o seguinte, vou mandar a imagem aqui deles, de cada um. A... Vonila, e o IG já adiantaram pra vocês, antes de chegarem em quem é quem. E... deixa eu pegar aqui, pra me explicar pra vocês aqui. Cadê, 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 cadê? Da galerinha que tá ali. Aqui. O primeiro, é que esse local, ele tem sempre dois governantes. Ali. Sempre é um homem e uma mulher que governa Pedra do Refúgio. Sempre é uma dupla, de governantes. O primeiro, e eu já vou explicar pra vocês quem é, é o Dorbo. Esse rapazinho aqui, que eu vou mandar aqui no Discord, aqui, a imagem. O Dorbo, ele... é o chefe, ali, do local, e ele é o responsável pelos alojamentos, dessa parte, dessa organização. É o rapazinho que tá ali do lado, do lado da... Cine. Cine, é este outro gnomo. E ela, é a responsável pela parte de... Como eu posso dizer agora isso aqui pra vocês? É tipo assim, a Cine, ela é responsável... não, eu falei errado. O Dorbo, ele é responsável, a Cine é responsável por tomar conta do alojamento, mantimentos e diligências que tem ali, comércios, caravanas, essas coisas. Enquanto o Dorbo, ele é responsável e supervisiona a parte mais industrial ali, a parte de reconstrução de toda a cidade, as aberturas de minas, patrulhas pra explorar a cidade. Ele é responsável por essa parte. Então, eles trabalham em conjunto. Mais um pouquinho aqui do lado, tem essa mocinha aqui, que é nome... Tá aparecendo o nome deles aí pra vocês? Dela não. Não, não tava tudo. Todo mundo, menos as duas que tu falou agora. Essa moça, ela é o... Cadê? Ah, tá aqui. Por que que não tá aparecendo? É o nome. O nome dela. E... O nome dela é nome. O nome dela é nome. O nome, ela é responsável pelo enclave coração de pedra aí. Que são as pessoas que mexem com magia e são responsáveis por conjurar, a especialidade deles é conjurar elementais de terra pra ajudar tanto na reconstrução como em outros serviços que eles utilizam muito elementais pra fazer isso. E até mesmo na defesa. Então, ela é responsável pelo enclave do coração de pedra. Ali. Outra pessoa que também tá aí com vocês é esse rapaz aqui. Que se chama Kazok. Acho que tá aparecendo também lá o nome dele. Esse rapaz aqui do lado aqui dela. Kazok, ele é o representante dos mineiros aí desse local. É o responsável pela parte de mineração, extração das pedras, essas coisas que eles vendem. E no outro lado tem algo que pra vocês é meio estranho. Mas esse cara aqui, ele morreu. É um fantasma que tá ali. Sabe a história dos fantasmas que tem ali? Pois é. Esse cara, ele é conhecido como o guarda-covas. Ali. Deixa eu só pegar aqui pra mim e mostrar de dar uma descrição aqui do que que... Aqui, guarda-covas. Do que que são... Do que que eles são? Eles são protetores. Tem o guarda-covas ali, principal. mas no geral, eles são protetores ali da pedra do refúgio desde que houve o ataque. E... Alguns fantasmas, eles... É... Que tomaram ciência do que são ali, que não conseguiram fugir, morreram. Eles passaram a proteger a pedra do refúgio, mesmo após a morte. E eles são treinados. Tipo, o guarda-covas, ele é quase como um título ali desse pessoal que é treinado. E esse guarda-covas aí, o nome dele é... Se eu tô certo, a pronúncia é Jäger. Acho que vai ser assim o nome. Jäger ou Jäger? Jäger ou Jäger? Sim. E... Em vida, ele era um especialista ali no subterrâneo. E sobre os habitantes e sobre como combater eles. Então, esse cara é um especialista. No momento atual, ele tá treinando um... Uma outra pessoa pra ser o próximo guarda-covas. Mas é uma pessoa que tá viva. Pra ser o próximo guarda-covas. Ele tem um aprendiz. Mas mesmo após a morte, ele tá ali ainda servindo e ajudando as pessoas ali da pedra do refúgio na questão da segurança. E, cara, vocês se aproximam. A Vanilla se apresenta. Ela... Eu acredito que todo mundo veio com a melhor roupa que podiam arrumar ali porque vocês estão numa reunião com eles. A Vanilla se aproxima assim com a roupa dela. Ela se abaixa, faz aquela reverência assim com o vestido, mãozinha tal, estendida. Se apresenta. apresenta a todos de vocês pra eles. E... Ela... Fala da reunião que eles tinham marcados ali com o conselho. E, cara, a Senne, essa... o gnomo aqui, ela observa... Todo mundo que eu tô observando vocês e ela diz... bom, primeiramente... eu agradeço por terem vindo aqui e eu queria que vocês que foram no local que tava lacrado, que vocês nos informassem sobre o que viam lá dentro. Qual é a situação lá? tava... cheio de limo e... parecia... ter um demônio lá dentro. O... O... Dorbo aqui não... Quem é uma infestação dessa coisa? Por todos os cantos, pelas paredes, pelo teto, pra onde olhar se tava coberto de limo? O Dorbo aqui, ele é o mais sério ali, sabe? Ele sempre tá com uma expressão bem séria olhando pra vocês ali. e... ele fala... o... com fundo vocês foram lá no... no local? E vocês têm uma ideia da quantidade? São muitos? Bom, pelo menos... eu... não vi nenhum deles, eu só ouvi uma voz. Ela olhou pra cá. você viu quantos? Na real, na real, tu lembra da imagem antes de... de pirar? Que vocês viram que tinha vários lá no... no Coisó. Ah, então tem vários lá, a gente viu alguns... Viu aquela cúpula deles lá, que era o... antigo salão do governo deles tomado pelos limos. É, tem um monte lá dentro. Sim, contava isso. certo, e... mais alguma coisa? É só isso que vocês têm? A gente saiu correndo pra não se machucar. A gente não estava preparado pra isso. Então, é que a gente acha que tem demônios lá dentro. Essa pequenininha, a Liri, ela consegue sentir a presença. essa coisa falou com eles. Falou que não era pra eles ficarem lá, porque ainda não era o momento certo. eles parecem que estão preparando algum tipo de invasão com a pedra. Invadir a pedra do refúgio? É, um ataque de dentro pra fora. Isso é problemático. a senhora olha assim. Certo, e... bom. Alguma sugestão sobre isso? Não precisam ficar tímidos. Podem falar tudo o que quiserem. A sessão que está... O momento aqui é pra vocês nos informarem de tudo o que sabem e quiserem passar pra gente aí de informação. Bem, o Ozzy deu umas ideias interessantes ontem. Quais? Ciro. Bem, as ideias que eu dei tem um grande resumo. Combates de frente contra essas criaturas são inúteis. Eu já observei de perto uma da espécie desse tipo de coisa atacando aliados meus e... Quando foram tentar atacar eles suas armas foram completamente derretidas e armaduras também. Então, combates diretos não são uma boa escolha. Não sabemos quantos tem lá embaixo ao todo e sim que são grandes quantidades. O lugar, pelo que disseram, está completamente lotado de aquela gosma estranha. E... se for o caso, não sabemos o que esperar que sairia de lá. Eu dei a ideia de isolarmos o local e prepararmos ataques à distância com talvez magia, já que eu presumo que ataques diretos por pontadas de flechas não vão ser tão úteis. Vocês... estão sugerindo que a gente lute contra eles? a gente pensou em tentar evacuar, mas eu acho que não é a melhor ideia. Lá fora é tão perigoso quanto, talvez mais. A moça ali está certa. Recuada aqui não é uma opção, a gente não vai ter para onde ir nem com o que trabalhar. ficar... Então, o mais seguro seria o que fazer o que o Ozzy falou, colocar barricada, expor o máximo possível aquela área, deixar fora do alcance e provavelmente colocar o máximo de pessoas no mesmo local, para colocar o local seguro. Já que não dá para sair daqui de dentro. Não, não é tudo. A gente estava... O que? Pode falar? Não, não. Pode falar. Era só outra ideia relatória. A gente estava pensando em se preparar todo mundo com duplos e tudo mais para tentar invadir atacantes deles. Mas isso a gente precisaria estar preparado. Isso é uma boa ideia. Nós temos pessoas para lutar o suficiente que pode fazer isso. Mas realmente a gente vai ter que pensar bem no que fazer para poder lutar de igual para igual com eles. E ainda tem esse problema do... deles corroerem os equipamentos. A gente precisaria corrigir isso. E colocar todo mundo para lutar. A saída que abandonar esse lugar não é uma opção, pelo menos para a gente. Não queremos abandonar. Mas a gente pode pelo menos tentar planejar um plano de recuo para caso tenha algum problema. Quando estamos chegando aqui fogos entre aspas atacados por uma criatura de natureza não conhecida até então. mas nosso companheiro amadurado aqui ao meu lado nos dizem que seria uma criatura de origem demoníaca. E se lá fora tem esse risco recomendo que montemos um posto avançado onde reuniremos as pessoas que não tem combate crianças e idosos próximos da saída que fica nessa região. Sei que seu povo não é acostumado a sair mas eu acho que correr mais profundo daqui pode ser perigoso. Ter a saída entre muitas aspas como um método de recuo fazendo uma pequena caravana seria mais do que suficiente. A sua ideia então é a gente simplesmente sair daqui. Não não sair caso o ataque interno se espalhe muito para que vocês não tenham que sair para longe da cidade adentro do subterrâneo recuassem para a saída que leva até a superfície porque se lá fora tiverem mais criaturas como as que encontramos lá fora de origem demoníaca talvez seja bem pior. A Vanilla disse que tinha um portal que conseguia levar todo mundo. Ah, sim, sim. Bom, a ideia era colocar as pessoas que não conseguissem lutar por exemplo crianças pessoas mais velhas que não conseguissem lutar deixar lá na taverna da TAP que é bem grande e colocar barreiras mágicas lá além de um portal que pode servir como fuga um portal ligado à superfície aí o Dorbo olha bom, isso é um ótimo plano podemos pedir para as pessoas recuarem e pelo menos os que não puderem lutar ficar no lugar protegido enquanto os que conseguirem lutar se juntar também aos soldados daqui os guardas e conseguir fazer um ataque grande se realmente nosso local aqui tem iminência de um ataque desses demônios limos a gente atacar primeiro pode ser melhor aí a Senny fala bom a gente pode precisar de mais alguma coisa eu tenho um plano para isso mas ia depender um pouquinho de vocês claro que a gente vai pagar os serviços de vocês se vocês tiverem afim de ficar se esse plano for ajudar as pessoas a sobreviverem ou nos dar alguma vantagem por mim tudo bem eu vou assumir aqui que o K no meio da conversa fez aquele resumo sobre os demônios lá agindo lá os limos aquelas coisas todinhas sobre estarem sendo controlados ali a Senny fala a gente poderia em vez de fazer um ataque grande em massa até chegar na pessoa que está controlando esses limos a gente poderia usar o nosso exército como uma espécie de distração e atacar aquele ponto lá que está mais concentrado de limo enquanto isso vocês iriam por outro local outra entrada e tentariam avançar por trás e tentar encontrar essa pessoa que está controlando eles esse ser esse demônio que vocês falaram claro que tudo isso seria com ajuda nossa existe a entrada escondida não me fala tem um local que está fechado por escombros ele é próximo de onde tinha um um altar nosso um templo nosso que a gente usava para fazer venerar nosso nosso deus e também que nos ajudava a conjurar os elementais de forma mais eficiente o problema é que esse local está corrompido existe desde o ataque dos dross aqui surgiu uma espécie de a gente chama de maldição lá e a gente não está conseguindo conjurar como fazia normalmente os os elementais mas esse local ele tem um ele está bloqueado uma passagem que dá para levar pelos fundos mas tem uma maneira de passar por ele aí nisso que ela fala isso daí a vanilla olha assim para a feira não está aí ainda né ela está só ouvindo a a senna fala a vanilla fala não deixa ela voltar aí ela não me fala só que tem um problema tem essa maldição e é um local próximo de onde eu falei para vanilla que tem uma medusa que está atrapalhando a gente de conseguir retomar o local não fica exatamente no altar onde a gente quer chegar mas fica próximo então o risco ainda é o mesmo mas bom seria de grande ajuda se vocês conseguissem purificar o altar que tem lá se vocês conseguirem a gente vai conseguir conjurar bastante elementais que vão até ajudar a gente na guerra ajudar vocês então derrotar a medusa de algum jeito no caso não vocês não precisam ir no local onde está a medusa basta ir direto até onde fica o altar e tentar banir a maldição que tem lá a medusa ela só está por perto daquela região é porque a amiga de vocês a vanilla disse que vocês estavam procurando um cristal que mineramos aqui aí pode explicar para ele aí o caso aqui do lado bom é um local onde tem bastante cristais que eles meio que impedem o olhar petrificante da medusa aí a amiga de vocês falou que estava procurando algo assim é uma região lá próxima talvez se vocês quiserem podem passar por lá mas tem esse problema da medusa a gente parou a mineração lá por causa disso então talvez seja algo útil para vocês fazer dois e em dois locais ao mesmo tempo se quiserem claro mas o importante é que no caso é o templo da nome dois corações de pedra porque conseguir conjurar de maneira efetiva esses elementais vai ajudar bastante a gente no combate bem se for esse o caso por mim eu aceito isso só não sei o resto do grupo não por você vai ajudar a gente acho que é a melhor opção tudo que for de ajuda é bom né eu acho tem uma opção outra opção também eu posso conseguir alguns fantasmas para lutar ao nosso lado mas a gente vai precisar eu vou precisar da ajuda de vocês para conseguir recolher alguns espíritos se vocês conseguirem fazer isso acho que eu consigo recrutar alguns fantasmas bem eu posso tentar ir bom a ideia é vocês conseguirem recuperar dois espíritos que estão perdidos eles não tem a mínima ideia de que morreram um deles está próximo daqui é de acesso fácil o outro bom a última vez que eu lembro que vi ele estava também pela região ali próximo de onde vocês vão para ir para o altar dos corações de pedra então se encontrarem alguma coisa por lá e conseguirem esse trazer de volta esse espírito pelo menos os restos mortais dele até mim eu posso dar um jeito nisso então precisa pegar os restos dele exatamente ok tudo bem perfeito aí o dorbo fala mas a gente ainda tem um problema a gente tem que pensar em como lidar com com a corrosão dos limos aí aí a senna fala bom tem um jeito de fazer isso tem um uma mistura que a gente pode fazer e eles podem colocar nos equipamentos colocar em flechas espadas lanças essas coisas que vai evitar corrosão só que tem um problema o material que a gente precisa ele existe lá no bosque e pode levar dias para ir voltar de lá que material alguns cogumelos alguns que nascem lá pela região que a gente pode usar eles para confeccionar esse esse essa substância acho que a gente consegue fazer isso você não conseguiria fazer eles nascerem ela ela não tá aí então me dá só um minutinho que eu já volto daria para tentar temos um morador do bosque e uma druida na real dois druidas só que a gente não sabe se o se o ele conseguiria fazer o mesmo cogumelo ou vir infectado acho que ele já fez umas coisas com ele é verdade não deu nada bora ver então a gente pode fazer uma farm infinita aqui de cogumelo então na farm infinita vai lá em uma plantação de cogumelo exatamente confia 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 no seu potencial o único trabalho é fazer um único cogumelo específico em meio a 200 famílias fúngicas confia no potencial dela confia tudo tranquilo a gente nem vai iniciar uma terceira guerra aqui embaixo entre pessoas pequenas e amoebas cara plant versus o vent tá diferente foi máximo mal aí eu voltei eu voltei cara de boa Eli você precisa agora me rolar um D200 cara tem que tirar 58 pedido mano eu descobri o que aconteceu com a minha cadeira tem aquela barra de metal que conecta ela com o negocinho que gira lá embaixo aquelas rodinhas e tem um encaixe na barra de ferro que encaixa na cadeira só que esse encaixe ele é de plástico e a parte de metal eu não sei o que aconteceu mas ela quebrou meio que a cadeira ela tá pendurada se eu virar muito pro lado a parte de cima da cadeira solta e eu tô literalmente fazendo uma gambiarra aqui porque tô indo de um lado pro outro toda hora eu não consigo ficar parada quando tô sentada tá jogando no modo de navio navio ou não mas eu confio ela só vai algum barulho assim vai ser ela cair imagina ele tá aqui tipo ela era só vag-vado também que nem um homem mas como a gente tava dizendo aqui tem como e aí lá tentarem fazer esse fungo pra gente meu amigo mas como eu falei é um em 200 famílias o que foi o que foi que eu acabei perdendo aqui eu vou resumir pra ela até agora o que foi dito vamos lá a gente explicou a situação do local aqui sobre os limos e os ataques deu muitas ideias e a nome se eu não me engano a nome não a a a cene deu uma ideia pra gente de usarem os exércitos tanto de gnomos quanto se possível fantasmas e se a gente conseguir vencer uma quest e alguns golenzinhos construções de terra distraírem os exércitos do demônio do limo enquanto a gente vai por outro caminho que até então tá barrado a gente vai ter que esbarrar esse caminho e pegar o demônio do limo por trás mas pra isso a gente precisa de algumas coisinhas primeiro a gente tem que purificar um altar que tá amaldiçoado e esse altar ele fica muito próximo de onde tem a medusa que consequentemente fica próximo de onde tem os cristais pra poder fazer os óculos pra Uriari e a gente precisa também de um princípio ativo químico que tem com base um fungo que é encontrado lá no bosque nunca claro pra poder fazer um líquido que impede que armaduras e armas sejam corruídas pelos limos aí a gente na hora antes do rush dar uma saídinha rápida a gente começou a discutir se daria pro Liri a ir lá e conseguir replicar esses cogumelos aqui só que aí como eu falei é um em 200 famílias púngicas olha olhando olha eu estou olhando eu estou olhando nos seus olhos eu acho que se for sério eles têm pelo menos um pouco desse cogumelo com eles se eles tiverem até dar a minha ideia seria o Liri talvez rolando saber fazer esse cogumelo ou saber qual é esse cogumelo porque aí já ia nossa nos garantir muitos dias de vida vocês podem perguntar para eles também a gente pode perguntar para os líderes se eles têm alguma amostra ou informação desse cogumelo para a gente por aí para facilitar a criação dele para levantar assim a mão assim vocês têm um pouco sei lá algum risquício desse cogumelo a gente tem alguns materiais aqui se for servir para vocês pode ser bastante útil se tiver pelo menos um pouco dá para fazer eles crescerem mais aqui aí o Jäger aqui fala bom então se vocês puderem fazer isso crescer aqui vai ser ótimo um problema menos para a gente pelo menos a causa da corrosão só mostrar o quanto vocês o quanto seria preciso o suficiente para todo mundo que for lotar vocês e o exército a gente vai fazer bastante tem alguma área em que eu posso fazer eles crescerem isso é complicado não tem tantos lugares aqui para fazer isso então a gente vai ter que dar um jeito bom a gente vai ter que desocupar uma área e usar como plantio não precisa ser uma área tão grande só fazer eles crescerem e tirar o mais rápido possível e eu passo de novo eu posso tirar algumas horas para fazer isso certo então a gente vai arrumar um local para você poder fazer o cultivo certo esse é o caso conseguimos os fogumelos agora a purificação do tempo bem eu falo pelo menos por mim nesse caso não sei se o grupo pode seguir assim mas eu ainda não tô apto para combate meus músculos ainda dói depois de tudo que aconteceu no centro e outras coisas passam no cabelo assim devagar bem eu ainda preciso de um tempo para me recuperar disso tudo então acho que vocês vão ter tempo suficiente para preparar tudo organizar os exércitos e quando todos aqui estiverem descansados iremos em direção ao altar então eu tava esperando vocês então 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 falou tão baixinho deu uma travadinha eu pensei que tu tinha bugado teu áudio eu tava esperando eu tava esperando a senha fala tem uma coisa que também pode ajudar só que a gente tem um cabeça dura aquilo lá que não ajuda aí ele olha assim lá vem lá vem aí ela nós ultimamente temos tido problemas com os homens ratos acho que amiga de vocês deve ter comentado com vocês sobre isso que ela veio conversar também com a gente sim sim ela falou eles eram originais daqui ainda são na verdade mas tem certa pessoa certas pessoas como esse do meu lado que não querem mais eles aqui porém eu acho que eles merecem ter um lugar aqui também e eles podem oi mas eles machucam as pessoas se a gente conversar com eles e convencer eles se juntar com a gente não eles não são como posso dizer bestas incontroláveis eles só querem um lugar pra ficar pra ficar eles tomaram conta de uma grande parte da pedra do refúgio reivindicaram como deles e nenhum de nós conseguiu ir até lá e toda tentativa de conversa com eles não foi muito digamos agradável ninguém morreu mas alguns voltaram machucados mas seria interessante esse talvez como a gente não conseguiu pode ser que vocês consigam convencer eles a se juntar a gente até porque isso pode ser um problema que chegue neles também na verdade vai chegar neles também então se a gente conseguir unificar todo o povo daqui seria ótimo bem eu como você disse eles também fazem parte de sua raça e já foram gente como a gente então eu acho que dá pra conversarmos com ele pelo menos eu tenho essa coragem se você falou que eles vieram machucados depois tentar conversar com eles eu não tenho problemas com isso machucados pra mim são quase que insignificantes então eu me disponibilizo a ser a linha de frente pra essa unificação daquela região bom podem falar podem falar vou aproveitar vou ver uma coisa veja 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 não tá pensativa perderemos a minha mana elai elai tá eu acho que ela caiu eu acho que ela caiu na cadeira eu acho que ela caiu na cadeira ela caiu na cadeira e batou a cabeça não perderemos a elai enteram na minha casa derrubaram o meu é filai é filai é filai 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 não ela foi ela foi ela foi de futura isla mano a feira se foi tá digitando a entrada na minha casa invadiram o quarto da minha filha deram gank nela deram sub no quarto dela são as iguais velho já estavam vindo mais cedo estão os limos mano estão gotejando estão gotejando os nossos quartos os limos estão gotejando mano muito mais cara ele é um idiota a gente é mas eu eu admito pelo menos eu e minha loucura sou assim mano não sei como é mano quando eu tô ocupado aqui no rpg prestando atenção em tudo compra um shopping que eu sou obrigado a me render ao capitalismo tudo isso é uma metáfora do capitalismo só pode mano bobo aí voltou cara eu tive que respirar fundo uma pessoa me entra no meu quarto remexe todas as minhas coisas eu pergunto o que ela quer ela não me responde ela virou todo o meu armário mudou toda minha bagunça pra me dizer que tava procurando gelatina em vez dela me perguntar gelatina pra cabelo ah tá ah eu ia perguntar tu tem e eu respondo não minha mãe ela não minha irmã mais nova porra irmão ela me virou todo meu quarto ela não tava procurando gelatina ela não tava não porque ela tava procurando briga ela procurando eslimos gotejantes aí só pra adicionar aqui a nome vira pra vocês e fala bom além do templo pra purificar se vocês também quiserem eu tenho mais um serviço pra vocês que também será útil tem um local que foi perdido muito tempo aqui e se vocês quiserem se quiserem pode nos ajudar também muito procurar esse local é um local sagrado pra gente e pode fortalecer as magias que a gente tem a gente chama isso de uma dádiva dádiva de etemote uma divindade nossa só que foi perdido muito tempo e bom se vocês quiserem procurar esse local fica à disposição de vocês também como eu disse tudo isso iria nos ajudar e bom podemos pagar também se for preciso querendo ou não isso abriu muito nossas janelas de ideias pra auxiliar na proteção então se tudo isso fosse de ajuda de acordo também o problema é que como eu disse nenhum de nós sabe onde fica esse local diferente do templo que eu quero que vocês purifiquem esse local ele tá perdido então talvez leve alguns dias pra vocês encontrarem isso mas se conseguirem encontrar estaremos muito agradecidos a gente pode tentar podemos podemos já que talvez demore muito recomendo a gente cuidar do que a gente consegue ir o mais rápido possível podemos deixar a procura deste local por último sim sim o mais importante no momento serão as coisas que a gente vai precisar pro ataque até porque a gente não sabe quando que vai ocorrer eles podem nos atacar a qualquer momento então se preparar é a melhor coisa que podemos fazer bom sei lá oi acho que é bom a gente falar dos infectados pra ela então eu tava pensando é ela levanta a mão assim de novo ela não sabe se ela ainda não conhece bem eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que tem algumas pessoas doentes por aqui o a senna fala eu já ouvi dizer uma caravana que voltou do bosque as pessoas não estavam tão bem assim quando voltaram pois é bem eu não sei se vocês ouviram falar do que aconteceu no bosque provavelmente não mas é tinha uma doença acontecendo lá algo bem bem complicada de se tratar pra falar a verdade até agora a única coisa que a gente tem é uma cura que só dá pro primeiro dia no começo da infecção essa doença tem a ver com um demônio outro sim então tecnicamente até agora a gente tem pelo menos três o que tá aqui o que ficou no bosque que tá com a infecção e tem o outro que acabou com a cidade dos peixes do povo peixe que a gente não sabe onde tá agora pois é eu ouvi eu ouvi alguns boatos de que a cidade de Zlubludup foi destruída sim a gente mas enfim foi esse demônio que a gente não sabe onde tá togdemongol eu acho que é assim que fala mas enfim a gente tem esse antídoto que serve pro primeiro dia pro começo da infecção o problema é que provavelmente as pessoas que estão aqui elas já passaram do primeiro dia e essa infecção ela é um pouco computável depois do terceiro dia ela começa a se espalhar é excelente eu posso dizer é isso é passou do primeiro já não tem mais como montar essa nossa poção e depois do terceiro a pessoa já tá perdida provavelmente não deve ter chance de reverter a gente queria perguntar pra vocês tem alguma forma de isolar algumas dessas pessoas a gente pode tentar encontrar o máximo delas que já estão infectadas e se vocês puderem ajudar ou se conhecerem alguma forma de melhorar esse antídoto mas depois do primeiro dia não tem salvação né até pode ter às vezes o organismo da pessoa ele resiste então teve dois companheiros nossos que reverteram sozinho com o organismo mas não é certeza é e se a gente deixar isso avulso provavelmente em pouco tempo metade ou até todo esse lugar inteiro pode estar infectado mas bom entendi mas isso quer dizer que aquelas pessoas que vieram podem estar infectadas então se elas estão infectadas já passou dias isso seria problemático seria bom a gente ver onde elas estão e procurar pessoas que tiveram contato com elas pessoas que tiveram contato com outras pessoas enfim a gente vai ter que procurar o máximo de pessoas e tentar melhorar o antídoto que a gente tem bom e bem muito provavelmente a gente vai ter que sacrificar as pessoas que já tomam muito tempo porque eu e o Zy a gente viu uma draw que estava um bom tempo infectada e eu realmente não acho que tem outra solução além de acabar com o sofrimento deles cara tu vê que eles começam a se olhar assim vou até botar essas daqui um pouquinho mais próximo assim eles começam a roxichar assim entre si sabe conversando ali eles eles ficam uns minutos ali vocês veem que eles estão uns minutos conversando entre si vocês podem interagir entre vocês nesses minutinhos que eles estão conversando a gente acho que a gente falou merda a gente falou quietinho eles tem que ficar sabendo né esse ao lado deles não seria justo deixar ali no escuro até porque a gente vai precisar de bastante gente pra lutar e se parte dessa gente estiver doente bem porque eles podem acabar infectando as pessoas que conseguem lutar e são fotos então por mais que seja difícil esse momento não tem muito como a gente ficar fazendo floreio hoje bom a gente fez o que a gente pôde que é avisar eles daqui pra frente com eles eu acho que eles vão ter o mesmo senso que eu tô tendo agora é algumas vidas por uma cidade inteira ou até mais vocês vêm que eles começam a se organizar de volta eu não preciso é fácil de ouvir esse recolá rolar bom bom a gente entrou em um consenso aqui e se for pra manter salvo cidade e precisar realmente fazer esse sacrifício a gente vai ter que fazer a gente quer manter as pessoas que estão bem seguras no momento essa vai ser prioridade então a gente vai separar um grupo de guardas pra revistar todo mundo ver se alguém tem alguma coisa sobre isso tem alguma característica essa infecção então pequenas coisas no pelo pelo primeiro certo eu vou informar isso para os guardas a gente vai pedir pra eles revistarem a população e verificar se pode ter algum infectado no meio estiverem no início talvez não fique tão evidente então vou ser meio completado aí a Senne volta aqui ela ela fala nós também estávamos conversando foi a Elai que deu a ideia do cultivo lá de arrumar Mário para o cultivo lá aí ela fala nós conversamos e nós vamos disponibilizar uma região que nós temos que a gente faz plantação acho que vai servir para você ter uma área de cultivo ótimo aí eles olham assim bom no momento é isso que temos a gente conta com vocês para fazerem os serviços que puderem fazer e nós vocês façam isso que nós vamos dar conta do restante de mobilizar a população organizar quem puder lutar organizar o exército e com questão da área de segurança lá de refúgio nós vamos mandar alguns gnome para a taverna da taf para ajudar também a reforçar mais o local para quem não puder lutar ficar lá aí levanta a mão pode falar nós temos alguns antídodos no caso para pessoas que se infectaram no começo porém demora um pouco para fazer e eu não sei se nós quatro seríamos suficientes para fazer para todo mundo então se vocês tiverem pessoas para ajudar tanto fazer como melhorar esse tipo sei lá no segundo dia ainda fazer efeito seria de grande ajuda também certo você pode deixar um deles aqui comigo que eu vou levar para alguns gnomos que mexem com ervas essas coisas eles vão conseguir reproduzir a poção não sei se está legível mas qualquer coisa eu escrevo de novo aí aproveitando aproveitando que eles falaram da da questão lá acho que até passaram para ti no resumo da localização de um templo que a nome quer que seja purificado para eles conseguirem conjurar porque está com uma maldição lá dos elementais lá e esse local fica próximo de onde é o cristal lá do que tu quer o casal que me informou aqui que tem o cristal lá só que tem o problema da medusa lá então meio que dá para vocês fazerem dois em um já direto se quiser perfeito não aí fala isso e a não me fala mais uma coisa sobre a maldição eu não sei como exatamente vocês vão conseguir acabar lidar com ela mas é bom tomar cuidado porque qualquer elemental conjurado próximo dela ela meio que perdeu o controle e ele fica muito agressivo então se vocês quiserem lidar com essa maldição vão ter que pensar em como lidar com ele as últimas vezes que a gente esteve lá e a gente encontrou com ele ele era uma espécie de poeira que ficava pairando no local então se isso servir de alguma coisa essa informação porque a gente realmente não sabe como lidar com isso tudo bem a gente vai pensar em algo são apenas elementais ou qualquer magia relacionada a elementos bom a gente só conjurava elementais lá então eu não sei se outras coisas ele afeta então via das dúvidas eu vou me preparar melhor pra isso eu vou fazer um negócio deixa eu rolar aqui rolar aqui separado rolei 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 vanilla tirou 19 cara ela olha assim pra vocês com essa informação que ela recebeu e ela fala talvez essa maldição que ela falou que é em forma de poeira possa ser alguma alguma criatura do plano elemental a gente pode resolver isso se conseguir banir ela daqui e depois é só purificar o altar ela olha pro nome o que será preciso pra purificar o altar aí a nome desce assim vem andandinha assim devagarzinho ela chega assim na verx aqui que tá mais próxima ela te dá ela te dá uma pedra uma pedra do tamanho do teu celular imagina a pedra um rubi do tamanho do teu celular ela te dá isso e ela fala vai ter um local lá quando vocês entrarem vocês colocam isso lá esse rubi ele já tá com uma magia nossa de purificação então vocês só precisam colocar nele e aguardar o tempo só isso que ele vai purificar feito isso é só voltar não vai ter mais nada pra fazer e nos avisar que aí a gente vai lá é isso bastante prático ok parece que seja tão fácil conquistar mas não talvez a nome também fala parece fácil mas não é a gente tentou várias vezes mas sempre deu errado confia não é tudo certo a gente tá treinado já já tá acostumado a dar ruim a gente tá acostumado a lidar com coisas que dão ruim por isso a gente tá até agora vivo exatamente é mais um pezinho na cova viu eu juro que eu não quero ter que enterrar vocês mas tá osso é porque o problema lá do templo é que toda vez que a gente entra lá alguns elementais que estão lá atacam a gente ah tem elemental lá uhum que tipo de elementais tem nação de terra elemental de terra que é o que a gente conjurava lá não tem nenhum tipo além desse só de terra a gente nós somos focados especializados em conjuração de elementais de terra acho que vocês viram a gente utiliza bastante eles aqui sim temos lá fora a gente viu lá na porta muito simpático muito amigável aí são alguns elementais que tem lá naquele templo a gente usava aquele templo pra conjurar eles o templo fortificava a magia e o elemental que a gente conjurava só que por causa da maldição de ogremote aí ela falou o nome da maldição que eles chamam assim a maldição esses elementais ficaram meio descontrolados então provavelmente deve ter alguns pela região provavelmente não deve ter porque toda vez que a gente entrava lá eles tentavam nos atacar tinham quantos em média tipo 20 eu não sei contar mas eu acredito que menos que isso não chega a ser 20 mas o importante é que vocês só precisam purificar o altar se purificarem o altar vai dar tudo certo é só correr pra lá não precisamos diretamente brigar com as criaturas coloca ele e aguarda o tempo pra ele purificar o local certo? quanto tempo médio aí vai depender do quão corrompido tá o altar a gente não sabe dizer o quão tá corrompido desde a última vez que a gente esteve lá ok aí ela vem andando de volta chamar atenção passinho 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 aí ela chega assim ela sobe na cadeira e parece que ela tá em pé ainda sim o casal que desce assim ele vem andando também assim pra vocês aí no caminho ele vai reclamando assim falando porra tinha que ser tão grande essa mesa cara aí ele chega ele chega assim aí lá o moça você que tá interessada no cristal não é? bom se não é então eu vou ir acho que não vocês não me escutaram? não deve ser nem eu falo assim sim ele ele chega assim pra ti ele te dá um rolo de papel aí ele fala aqui tá o caminho até onde tá os cristais que a gente minera esse daqui vai te levar direto pro local onde tá o cristal que você quer olha eu realmente te desejo sorte porque a gente desistiu de ir naquele local por causa daquela medusa então tomem cuidado viu não se preocupa a gente consegue eu não sei como mas a gente vai conseguir bom vocês vocês falaram que sobreviveram a demogorgo e aquele demônio lá no bosque então eu acredito que vai dar tudo certo mesmo nós já lutamos contra o pois é e vencemos não problema que aquela era boa né abaixa a cabeça aí ele é o caso aqui olha assim pra vocês tendo essa conversa aí aí ele só a cena assim pra ir lá agradecendo ali se vocês por acaso conseguirem dar um jeito na medusa porque pode ser que vocês cheguem lá e consigam pegar o cristal e sair literalmente vocês podem fazer isso pega o cristal e sai e podem seguir pro templo da nome mas se vocês conseguirem dar um jeito na medusa pra gente eu posso pagar vocês também com algumas coisas aqui mas só se vocês quiserem eu sei que é difícil que é arriscado é uma medusa nem nós mesmos temos coragem de enfrentar ela mas se vocês conseguirem fazer isso vocês podem voltar e avisar a gente porque é um ponto muito bom de mineração ali aquele ponto lá a gente tem uma grande reserva de cristal de energia que a gente usa pra fazer cristais de energia então se vocês conseguirem liberar lá eu posso pedir pra minha equipe minerar alguns e posso até entregar pra vocês uns cristais desses aí como pagamento a gente vai fazer o que for possível o que a gente conseguir sim sim podem não precisa levar esses trabalhos que a gente tá passando pra vocês como algo que vocês realmente tem que fazer façam o que for necessário não se arrisquem tanto ele não conhece a gente ele não conhece a gente ele não sabe a gente vai zerar esse lugar em 100% tô nem aí mano eu mando eu mando não faço mais o que necessário foi quase um eu duvido eu senti mano eu senti eu duvido mexeu com meu ego mexeu com meu ego ele fala ele fala eu tô dizendo isso porque se por acaso vocês enfrentarem a medusa e forem todos petrificados lá que os deuses o livrem disso mas se forem petrificados lá bom a gente não vai ter muito o que fazer já que vocês vão ser a equipe central do exército vocês que vão se filtrar lá e atrás de quem tá controlando eles por isso que eu tô pedindo pra pensarem bem em tudo que forem fazer lá fora abaixo a cabeça bom é isso eu espero que o mapa ajude vocês aí vai andandinho assim passinho 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 o o pior que faz sentido a mesa tá assim toda grande errada porque esse salão que tem deles é tudo improvisado já que o deles tá tomado não dá mais pra ficar nesse lugar aqui não é uma coisinha muito fofa velho aí pare de levar um com vocês pare aí a senhora quer roubar a tap mas ela não é canibal quer roubar canibal a gente coloca uma conciera nela igual o Hannibal caralho gente é a tap gente ela é tão legalzinha gente coitada da vixinha eu vou proteger a tap pra frente até eu me assustei agora se a feira se assustou é porque tem parada errada aí irmão aí a a cene continua da cene olha pra vocês bom é se vocês tiverem mais alguma coisa que precisam é só falar pra gente a gente vai começar a organizar tudo aqui e qualquer coisa a gente manda alguém qualquer coisa que a gente descobre que possa ajudar vocês a gente vai mandar alguém mensageiro pra vocês eu vou tentar uma caixinha pra ela. Aí tá aqui o que você solicitou, o que você comprou. A gente conseguiu arrumar pra você. Aí ela pega a caixinha assim, ela abre. É o tablet do Zelda? Tem novos Orbs aí pra vocês que perderam. E com a expansão que pode usar o Orbs mesmo, mas tem o Coisinha que deixa ele como tablet lá pra fazer expandir. É o tablet do Zelda? O Vanilla fez o pedido. O Vanilla tem a tecnologia. Na última reunião com eles, a Vanilla já adiantou a compra dessas 2 coisas. Aí tá na caixinha. Aí a Vanilla pega assim a caixa assim, ela abre. Bom, eu comprei isso daqui pra vocês aqui. Aí ela entrega um pra mim. Pro Livi, como é que o Livi vai carregar? Ela olha. Ela olha. Boa, Mívia, tu pode guardar o Orbs dele? Guardo. Eu esqueci de dar o Daylight. Eu pego o Daylight. Não, ela ainda tem o Daylight. É só a expansão mesmo. Não, mas eu esqueci de dar o Orbs. Ah, verdade, verdade. É verdade, verdade. Aí ela entrega assim. Ela chega assim pertinho do Kassi. Ela entrega isso pra ele assim. Aí ela vai assim no... Vai dar namoro, vai dar namoro. Ela entrega pro Oz. O Ozina tá com o dele. Ela dá só o negócio que deixa ele como um tablet. Aí tu pode usar ele como um tablet. Ela vem aqui na Vex e ela entrega também. Pra Vex. Nossa, obrigada. Agora você passa o Zap agora. Isso vai ser útil. Aí ela mexe no dela assim. Agora é só vocês se adicionarem aí. Vocês que nunca usaram. Se adicionarem. Se adicionarem aí. Aí ela... Aí ela... Passa o Zap. Passa o Zap. Ela chega assim. É assim que tu faz, ó. Aí ela pega o... Ela puxa o Orbs dela mesmo sem a expansão. Assim, ela pega assim. Aí ela... Ó, ele funciona assim, ó. Tu encosta ele aqui. Aí vocês encostam o Orbs assim. Aí tu vê que ele começa a piscar assim. Fazer uma luzinha. Aí quando ele para de piscar é porque tá ali até o Alisão. Depois eu explico como... Pareu, pareu. Como... É, tá pareado. Depois eu explico... Não, agora vai ser cano. Ele vai fazer o sonho. Esse sonho. Tum, 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 tum. Eu fui no Pokémon. É. Vai fazer esse sonho. O Orbs. Ah, não, velho. Aí ela vem assim. Ela faz a mesma coisa no... Da Miv. Aí ela se senta assim. Aí ela meio que fica envergonhada. Assim, Diego. Tem que pedir o... Ela tá envergonhada. Ela tá envergonhada. Ela não pediu. Aí o cara fica olhando que ele fica tipo... Porra. Todo mundo. Não faltou eu. Vamos lá, mano, cara. Não faltou de aplicação. Coitado, bom. Eu digo, calma. Ele tá... Ah, não funciona mais o bot. Ele tá olhando assim. Aí ele olha... Ô, 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 Rosa. Faz aí. Faz uma brava aí. É pra vincular os Orbs? Uhum. Tá falando solzinho? Oi? Ah, o Valerio não funciona mais. É, eu ia colocar o solzinho do Pokémon pra tocar. Não tô funcionando mais. É, pra... 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 Usar aqui o Orbs, o Ozzy. Ele... Ah, tudo bem. Você pega ele assim, ó. Ele mexe bonitinho assim. E encosta pro... E... Tan, tan, tan... E... Desculpa, faz isso. Ah, um objeto interessante isso aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, o seu nome... Ah. É só isso mesmo. Ah, é só o seu nome? Ah, é só o seu nome? Ele... Ele olha... Ele olha assim... Ele... Não pode colocar um simbordizinho, porque vai se colocar um simbordizinho aí, colocar um carro e a espadinha do lado do nome dele. Eu literalmente coloquei carro. O Ozzy é o primeiro contato do carro. Só tem uma pessoa do contato. Agora, eu faço... Eu faço uma pergunta. Como cada um salvou o contato de cada um? Aí, o cara vai com cada um, assim. Ele vai aqui, vai na Vex, pega o da Vex, daí lá, assim. Vai no... No... Da Mive. Coloca aí, coloca aí. Agora a gente pode se perturbar quando não estiver junto. Amizade. Amizade raiz, aí. De madrugada, eu vou te levar quando eu... É pra encher teu saco. Vou de pouquinho, tá? Ele vai rindo, assim. Aí, ele... Ele viu que a Vanilla pegou de todo mundo, assim. Não pegou dele. Aí, ele vai lá na da Vanilla, assim. Aí, pô. Senão, eu ia lá botar agora. Aí, tá louco, gente. Aí, ele... Ele chega lá, lá nela, lá. Aí, tu vê ela toda tímida, assim. Sincronizando o órbito dela com ele, lá. Aí, tu vê que ela mexe, assim. Meio escondido no contato, assim. Ninguém vê como é que ela escreveu o contato dele. Oficialmente, tem um zap no outro. A meu futuro marido. Ninguém viu. Ninguém viu como é que ela escreveu o contato dele. Ninguém viu. Ela fez escondido. Oficialmente, tem um zap no outro. Tu vê que ela tá com... Ela tá com um sorrisinho no rosto. Oficialmente. Ela tá com um sorrisinho no rosto. Aí... Eu só faço um bonitinho, assim, dele pegando. De que ela não tem ainda. Meu sem gracinha. Porque ela não sabe como é que é direito. O quê? Ah, a Vanilla deu um extra pra ti, Elay. Deu realha. Deu realha. E eu vou ajeitar o dela. Vou ter que colocar o... Comprir pra parental. Não, pô. Aí já é demais. Aí já é demais. Vai chegar o YouTube... Vai chegar o YouTube Kids. E, cara, vocês estão livres da reunião agora ali com eles. Todo mundo. Vocês não tem mais nada pra dizer pra eles, né? Vou voltar vocês pra lá. Não, eu lembro e não. Então? Não tem como pegar o número deles, não? É com os dados deles. A Vanilla tem. A Vanilla tem. Ela tem. É a sua líder que tem. É a única responsável aqui. É a única pessoa responsável do grupo. E, cara, depois dessa reunião vocês voltam. Voltam. Tô voltando vocês todinho pra lá. Voltando. Voltando. O Ozzy ainda tá com o dedinho tímido ali. Eu continuo com o dedinho. O dedinho aí. Não tá mais. Deixa de ser tímido. Eu parei de ser tímido. Agora estou comendo. Não. Cara, vocês retornam ali pro... Deixa eu ver aqui. Não, pode ser aí mesmo. Vocês retornam pra... De volta pra estalagem ali. E aí? Quem é que vou explicar pra TAP que o... O Tavenandela vai virar um refúgio ali. Fudeu, Tavenandela. Fudeu. Tão invadindo aqui. O quê? Tão invadindo aqui? Chegou. Como assim? Putz, eu tô zoando. Tô vendo. Mas... Tão invadindo. Como assim tão invadindo? Aí tu vê que ela puxa uma panela assim debaixo do negócio assim na mão. Calma, 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 calma. Era broma, era broma. É, calma, calma. Aí ela pula aqui o... Ela pula aqui o negócio, ela vai até ela e segura ela. Calma. Respira. Ela guarda a panela do PUBG aqui. Ela guarda a panela do PUBG aqui. Essa panela é forte, viu? Essa panela é forte. Essa panela é poderosa. Ela bloqueia ataque traseiro. Arma mágica dela. Sim, mas que história é essa de... Vocês vão querer usar a minha taverna pro pessoal? É. Você não tava querendo proteger tudo? Tava. Você já pode fazer isso? Beleza. É, tudo bem. Bom, se vai ficar em segurança aqui, não tem problema. Podem usar. Acho que... É que algum tempo vai vir algumas pessoas pra te ajudar a arrumar. Eu acredito. Uhum. Tá bom. Ela pula o balcão aqui de novo e volta pra cadeira. Eita, muito grande pra ficar pulando meu balcão. Tô com o balcão dando baixinho, meu. Porra. Primeira vez que eu nem chamo ela de grande. E ela tá emocionada. Ela não morreu, mano. Ela morreu. Ela transcendeu de alegria, velho. Você vinha de uma pessoa menor. Na hora que ela falou, ela parou ali. Ela ficou brilhando, assim. Tá muito feliz, cara. Tu conquista, mano. Recuperou a nossa idade. E, cara, é isso. A Vany, ela tá aqui no balcão aqui com vocês. Ela fala, bom, agora a gente só tem que pensar no que que a gente vai fazer primeiro. E como a gente vai fazer, já que a gente vai ter tempo pra se preparar pra isso. E a gente vai ter que fazer isso o quanto antes. Porque quanto mais tempo passar, mais próximo pode estar deles atacarem primeiro a cidade. Antes de tudo, eu acho que, pelo menos, enquanto a maioria de nós pode descansar um pouco mais e tal, eu posso cuidar dos cogumelos. Assim, pelo menos quando a gente já for, por acaso, acontecer qualquer coisa. Mas, assim, eu espero que não, eles já vão ter uma parte. Ela tá olhando, assim, todo mundo. Ela tá olhando, todo mundo ali. Vocês realmente tão vendo ela olhando muito. Ela tá muito pensativa olhando. Eu vou olhar pra ela de novo. Tem algum problema ou o quê? Tem algum rosto? É porque eu fiquei pensando aqui. Eles contrataram vocês pra nos ajudar a defender a cidade, né? Aham. Isso quer dizer que se tudo der certo, quer dizer, vai dar certo. Eu tenho certeza. Confio. Confio. Vocês têm ideia de que eu posso estar dando abrigo aqui pra pessoas que podem se tornar heróis dessa cidade? Claro que isso, né? Você tem um ponto. Mas é? Você vai ficar famosa. Não. Tu não entende. Ela vem, assim, em cima do balcão andando-se pra ti. Eu tô de frente pra heróis. E tu vê o olhinho dela brilhando, assim, olhando pra vocês, assim. Ah, e quando eu colocar nos livros de história sobre mim, que claramente vão existir, eu vou dizer que eu estive aqui durante ótimas noites. Ajudei a salvar esse lugar, estando aqui. Aonde eu sou o campeão. Aonde eu sou o campeão. A ponta pra placa do campeão. Eu sou o campeão. Já tem o campeão, hein? E, cara, enquanto vocês estão conversando aí, vocês querem conversar sobre mais alguma coisa? Cara, eu quero chegar no Eureano. Com a ordem dela. Quero falar. Eu tenho um presente pra ti. Você vai ganhar um selo. O que? Mostra, mostra. Você só vai ganhar se me der uma formação. Ih, cadinha, velho. Ela desce na mesa, vai, ô Danemora. Aí ela, 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 ela para bem aqui, que ela dá uma topada assim na mesa, dormidinho, sei lá. Ai! Você escuta assim. Cuidado. Ela, ela, ela... Sacanagem, cara. Aí ela vira assim pra ti. E o mais? Ela vira assim pra ti. Eu não esperava isso de ti. Eu tô brincando, eu tô brincando. Ela pega, toma aqui. Ela pega a mão dela assim pra ela não deixar cair. É, aquele negócio que a gente tava usando pra se comunicar. Você tem um agora. Eu vou te ensinar mais ou menos como é que ele funciona. Eu vejo que ela tá com a cabeça abaixada assim, olhando pra mão dela assim, segurando ali. Ela só puxa a vinda dela um pouquinho assim, só pra olhar assim. Mas ela puxa de maneira que não vai dar contato visual com o teu olho ali, sabe? Aí ela olha assim, eu não sei usar isso. É, por isso eu vou te ensinar. Eu também já coloquei o contato de todo mundo daqui pra aí. Ela, ela olha assim. O contato de quem tu colocou lá? Todo mundo. Como tá salvo? Ah, tá salvo com o nome normal. Ela pode mudar. Ah, bem. O dela, o da Uriali, ela salvou o normal. O dela não. Tá tudo uma loucura. O dela tudo colorido. Então, agora a gente... Tem apelidos. Então, agora a gente pode conversar mesmo quando tiver longe. Uhum. Então, se você precisar de qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa, ou... Sei lá, se você quiser conversar, sei lá, com... Na verdade, eu tenho que pegar o... 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 Contato pra falar com a... 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 Meu Deus, eu esqueci o nome. A Ler. A Ler. E o Stu. Como é que pega o dele? É o número antigo do Ozzy. É o número antigo. A Ler, eu vou perguntar pra... Pra Emily. Ih! Você, com a cara, comprou um órbito desse pra ela? Mãe responsável. Porque se ela não tiver um, aí o único que já tem de falar com a mãe. Eu já tenho 16 anos, ela pode. A Ler tem 12. A Ler tem 12. Ela tem um tablet com... Não, ela tem um normalzinho. Não, o tablet ninguém tem. Vocês são os primeiros a ter, que é só o pessoal do subterrâneo. Inclusive. É o tablet em questão do mundo real. Aquele tablet de criança. O cabinho é coloridinho. É o da Xuxa. É o da Xuxa. E só pega o YouTube. Só o YouTube, só. Pronto. Tanto do kids. Então, não tem. Então, não tá podendo. Tem que falar com a Ler por enquanto. Vai ter que pegar o contato dos responsáveis. Ficou por ela. Era o da Vanilla. Tadinho da Vanilla. O pior é que, como não tem o... O da Cara pra falar com a Ler. O Stu tem o da Vanilla também. Pô, essa mulher vai sofrer. É duas... É duas pirralhadas ligando pra ela pra falar com... Especificamente a Ler. Eu acho que ela teria. E tia, e tia. Deixa eu falar com não sei quem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tia, tia. Eu quero que eu fale com a Ler. Tia, eu posso falar com a Tia? E a Ler, pode... Então eu vou contar como se a Ler tivesse o... Imagina se os amigos da Ler também tem. Meu Deus. É, então. O grupo do Zap deles, mano. Meu Deus, Pedro. Os dois do Porto. A gente fica aqui a Ler. Nova geração. E, cara, enquanto vocês estão ali conversando, o Orbe da Vanilla. Começa a fazer o sonzinho. Lá é o cara dos efeitos aqui. Efeitos aqui na hora. Ela só vira um pouco assim do... No balcão, né? Ela... Ela vira assim. Aí ela tende no modo voz. Aí vocês veem que quem tá falando com ela é a hein. Que tá lá em cima, lá com a Ler. E... Cara, depois de alguns minutos ali de conversa ali com ela, vocês veem que a Vanilla... Vocês veem que a... A Vanilla não tá com uma expressão muito boa. Ela se levanta ainda na conversa e vai andando, ela vai lá, vai subir para os cortes, ela vai sair daí. Vocês viram que... Alguma coisa aconteceu lá. Que? Morreu, meu irmão. Meou, mano. Meou, 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 meou. Alguém morreu. Alguém morreu, mano. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Mudei. Ela foi para lá. Vocês estão livres aí por enquanto. Vocês viram que tem algo... Algo estranho ali. Aconteceu aí. Tem algo bizonho, mano. Tem algo bizonho. Eu cutuco o cara de leve. Só que como o cutuco do Ozzy é brutal, ele cai no... Porra. Mas é, não. Realmente o Ozzy, ele cutuca o... Ele dá uma cutucada no cai e fala... Ele dá um pulinho assim. Ela não parecia legal, não. Eu também percebi isso. Você quer ir lá ou quer que... Algum de nós vá... Como assim? Só pouca. Porque tipo, a gente aqui, pelo menos no caso... Partiu aí lá e a gente já conheceu há um tempinho, mas... Não sei. Ela se sente... Ela se sente à vontade contigo. Ela fica vermelha. Vermelha é uma cor interessante. Mas... Ela estava em ligação ainda. Eu acho que... Privacidade, né? Sei lá. Desde aquele dia eu penso... Será que ela precisa ser ouvida? Às vezes eu pondero. Ah, não. Às vezes eu pondero. Será. Mas tudo bem. Só espero que ela esteja bem. Não, 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 não. Ele tá comendo? Ele não para de comer, velho. Ele tá se recuperando, pô. Mas eu espero que... Ela esteja bem. Ah, pra falar... Eu estou preocupado. Bom, eu... Bom, vamos... Vamos primeiro dar um tempo. Ela tá na ligação. Talvez ela conte pra gente. A gente... Qualquer coisa a gente vê com ela. Pode ter acontecido. Depois... Ela não contou pra gente o que estava mal. É, esse tipo de coisa aí... Quando a pessoa não conta, aí depende dos outros notarem, né? Aí fala com ela. É por isso que eu fiquei preocupado agora. Mas... Bora dar o tempo dela. Se eu... Até a gente subir e ela estiver assim... A gente vê o que a gente faz. Se preocupa, não. Eu não. Vou ficar de olho. Já que eu não tenho muito pra fazer. Se eu tentar levantar uma mesa, eu acho que eu posso cair duro no chão. E por falar em cair duro no chão... O cara fala... Como é que a gente vai organizar as coisas? A gente vai fazer o que primeiro? Bem... Pessoas que tem ou possam ter combate... Eu não tô muito lá pra ir, não. Mas... Se for esse o caso... Eu posso me esforçar pra ficar lá atrás. Eu acho. Mas... Nossa, vai descansar. Troca, eu tentei. Ah... Tudo bem. A gente pode fazer alguma outra... Outra... Missão. Ou se... Dividir, quem sabe, pra fazer mais rápido. Porque tem a questão do tempo também. É, então a gente pode fazer as coisas... Um... Um detalhe... Um detalhe em off que eu quero dar. Vem como tu participa ainda. Porque, por exemplo, quando virar o dia aí no jogo... Tu já vai estar com seis só de exaustão. Já vai ter reduzido pra seis. Só que... Se tu for com eles, dependendo de qual local tu ir... Se tu for com eles... Tu ainda consegue ajudar se tiver luta. Por exemplo, tu pode ser aquele... Aquele personagem que vai usar as ações. Tipo... Ah, vou usar o ajudar. Que o ajudar é o quê? Tu literalmente vai dar vantagem pra quem estiver lutando no teu lado. Então tu não vai te meter na luta. Mas tu vai estar dando vantagem pra quem estiver contigo atacar. Então tu vai... Tu vai poder ajudar com algumas coisas ainda. Sem ser no combate. Ou tu pode realmente arriscar. Porque tu já vai estar com menos seis. Já dá pra dar uma arriscada. Os dias vão passando. Tem que ir diminuindo. Cara, eu vou com essa mentalidade, cara. Mas eu acho que é melhor a gente realmente iniciar e poupar um dia, assim, pra pegar... Dá pra guardar uns dias aí. Pra poder pegar lá, tipo, investigar os infectados pelo vírus dos moros. Que é... Acho que não vai ter briga nenhuma. Tem isso. Tem o cultivo. É um cultivo. Isso, isso. Um desse aí vai demorar um dia e meio. Mas um meio... Meio dia é um dia e meio, mais ou menos. Dá pra ganhar mais dias aí nesse tempo aí. É menos um pra mim e menos dois no máximo. Então já é uma grande coisa. Então é bom a gente começar por essas que não vai envolver tanta briga e... Coisas assim que o hospital fica de boa. Exatamente. Concordo com a opinião dela. Mesmo que eu queira bater alguma coisa. Certo. Então a gente primeiro vai cuidar do cultivo. A gente não, no caso, a Elay. Eu vou dar apoio moral pra ela. É, pode ser. Eu acho que eu também vou lá. Nunca plantei nada nessa vida. Eu acho divertido ver ela fazendo os pilim-pim-pim das plantas. É legal. Pilim-pim-pim. Tem também aquela questão de encontrar aquele local. O que é o perdido deles. Tem, tem um. Verdade. Tem também a busca por aquelas duas almas. É. E vai levar alguns dias. Ah, bem. Isso eu posso eu não fazer sozinha. Não é que tá muito difícil. Já que é a minha área. Pois é. Dá pra gente fazer assim. A gente deixa a Elay cuidando das plantas. E a Urily também pode ajudar, não? Também. A Urily. A Urily é bem útil. E a Urily. Isso daí já ajudaria. Porque a Urily também sabe fazer essas coisas. Uhum. Isso já adiantaria bastante o cultivo. Enquanto a gente pode fazer outra coisa. É. Tem esse local pra procurar. Que eles falaram que não tem exatamente uma localização. Mas eles deram uma direção. Então... É próximo daqui. A gente poderia dar uma investigada nisso antes. Encontrar esse lugar deles aí. Perdido. Isso aí é uma boa. Muito interessante. Porque vai tomar alguns dias também isso. Os espíritos... Os espíritos estavam onde mesmo? Os espíritos... Tem que falar que um tava... Um tava nas... É, nas regiões residenciais aqui. O Ká tá falando. Um nas regiões residenciais daqui. E o outro tá mais afastado. Provavelmente ali pra aquela região onde... Tenha... Os cristais lá. E o tempo. É isso. Eu achei que ele falava isso. É quando tem. Dois coelhos com uma canjada só. Digamos. A gente pode ir atrás deles também. Uhum. Então o primeiro vai ser a investigação do lugar. Isso. É o mais tranquilo a se fazer. Certo. Dois coelhos lá. Cachado que passou. Alguém tá organizando isso daí? O Ká fala. Alguém tá anotando tudo que a gente vai fazer? Geralmente o que faz isso... Geralmente o que faz isso é a olhada e olhada. Eu não escrevo. Eu não sei escrever. Eu não sei escrever. Tá aqui. Deixa anotandinho no caderninho dela. O jogador escreve, mas o personagem não sabe escrever. A TAP baixa um papel assim que ela anotou ali também. Tava escutando vocês. Tá aqui. Cara, vai que você tá botando a mãozinha. Eu tô anotando aqui, cara. Não precisa se preocupar. Ah, tá. Criado. E... Cara... Vocês querem fazer mais alguma coisa? Que horas são? 11h40. Não, no jogo. Eu tiro o jogo. Ah, tá. Cara... A gente já tá quase entardecendo já. Vocês querem dar uma olhada nas poções? Tá quase naoitecendo, irmão, caso. Tá, já é de tardinho. Quer dizer, anoitecendo não, que não tem noite. Mas vocês têm uma noção de que... É, não, mas... Pensando em horário. É a noite doido. É, seria ali pela... De tardezinho, assim. Mais 5 horas, 5 minutos. Eu posso dar uma olhada nas poções. Uhum. Cara... Antes disso... Antes de tu ir lá... É... Verx e Mive... Uhum. Que? Não, não... Deixa eu ver aqui. Ó, Ozzy, Ozzy. Tu nota na... Na Mive. Tu nota na Mive. Na Mive. Tem uma casquinha, assim, no rosto dela, assim. De cogumelo. O... O azeite lá, tipo... Não, é... E também tem o... Ó, tem uma sujeirinha no teu rosto. Vem ali, ó. Ali. Vem ali, naquele canto ali. Tem uma sujeirinha, tem aqui. Sujeira? É. Verifica ali. Pode ser um bichinho. Ela passa a mão. Tu passa a mão. Tu sente uma dorzinha, assim, quando ele sai. Uma dorzinha de leve, assim. Mas tu vê que é uma casquinha, assim, de... Parece um cogumelozinho, assim. Ao mesmo tempo, a TAP chega, assim, olhando, assim. Ih, tu também tem uma. Eu... Eu tenho? Aqui, ó. Pera aí. Aí ela vem, ela puxa, assim. Ai, 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 ai. Ai, Pini. Eita, pai. Desculpa, eu não sei. Eu achei que era alguma sujeira. Eu não sabia que era da tua pele. Isso daí nasce, senti? Sim. Tudo bem. Só dê um pouquinho. Tudo bem. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que era... Tá tudo bem, TAP. Tudo bem. Ahn... Eu acho que era da tua espada rapidinho. Só que eu vi uma coisa. Eu achei que a gente é... Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Ele tem que buscar, porque ele não tava com isso, quando ele foi pra reunião. Vamos lá em cima. É, vamos. Não pode ser. Não vai ser nada, pô. A gente tomou cuidado, pô. A gente é precavido com essas coisas. Talvez tenha sido dele. Mas a gente tava com isso, ele não conheceu com o livro por perto, então... Melhor... Precabir, né? É, melhor prevenha do que o Rambordial. Dá pra ele vir, assim. Vê só. Ele volta, assim, com a espada. Ele já vem com a espada em mãos, assim. O negócio já brilha, assim, perto da Mívia, já quando ele passa. Ele olha, assim. Ele olha, ele olha, assim, pra ti. Oh, my God. Ele tá olhando pra ti. Eu olho pra ti. Vocês se olham. A espada olha pra ti. O Ozzy olha pra ti. O Lírio olha pra ti. Eu... Porque a gente tem poção, né? É bom tu verifica lá se já tá bom. A gente sempre tem poção, pô. É bom que a gente tem poção, né? Se não tiver, se não tiver, bebe assim mesmo, Mívia. O quê? Se não tiver pronta, bebe assim mesmo. No máximo, deve dar uma dor de barriga. Só pra garantir. Eu confio. Eu confio na palavra dele. Aí ele vim, assim, na Vex. A espada também tá brilhando. Aí ele olha pra Vex. O que foi que eu perdi? Acabaram de descobrir que a Vex e a Mívia estão infectadas. É melhor lá atrás da Mívia que pegar a poção. É melhor tu correr lá com ela também. Eu vou lá atrás. Eu vou mudar vocês lá pro quarto. Caralho? Que que é isso? Pera aí, não era pra tá agora. Não era pra tá agora aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. A porra, a Vanila. Não era pra aqui. Minha mana, a Vanila. Calma lá, calma lá, a porra. Calma lá, a porra. Pronto, resolvendo. Caramba, sumiu o nome da Vanila. Tem que botar aí de novo. Ah, já li com o chapéuzinho. Olha onde o Amongostar agora. Cadê o Amongost? Cadê? Aí, ó. Vocês duas vão lá no quarto onde a Eli faz o plantio lá. Cadê o Amongost? Aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui na escada. Pera aí, eu tenho que botar o Liri junto contigo. Deixa eu agrupar aqui. Agrupa os dois. Pronto. Pronto. Ele vai pra de onde? Que que é isso? Jogaram? Jogaram. Voltou. Que isso, gente? Muita violência na hora de mover. Foi muito, gente. Foi muito perfeito, mano. Agora, na parede, velho. Agora, no entanto, ah. Cara. Fala na parede. Fala lá daqui, gente. Acho que quando as duas pessoas clicam ao mesmo tempo, ele explodiu o bichinho. Deixa a Uriali pra cá, que a Uriali ficou lá embaixo. Acho que aí tu iria, né? Com eles lá pra verificar a posição lá, né? Um quarto. Deixa os outros aqui. Cara, a poção tá lá. Precisa de mais um tempo, assim. Tu vê que ainda faltam algumas horas pra ficar pronto. Mas vocês podem agiticar, toma. Acho que não é esperado. Tomar o princípio ativo. O problema, o problema é... Se vocês esperarem muito, vocês não sabem se vai funcionar. Tem alguma forma de acelerar o processo? É a escolha de vocês, mano. Vocês tomam o princípio ativo direto, correndo muito risco, eu espero. Quantos banheiros tem aqui mesmo? Eu acho que não é esse o debate que vai dar, não, hein? Se lá vai que vocês pioram o negócio. Criam um terceiro olho. Perguntinha, tem como acelerar o processo? Pode tentar. Pô, cara, mano, não pode tentar desse jeito. Nesse tamuzinho aí. Ah, mano, tá um pouco. Você quer tentar? O que que eu tenho que fazer pra tentar? Vender sua alma. Pô, aí já não dá, mano. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais, mano. Primeiro, eu quero que tu me diga... Como... O quê, o quê? Eu quero que tu me diga primeiro, aí não é RPG mesmo. Como é que tu iria fazer pra acelerar esse processo? O que que tu usaria? O cara química não é o meu forte. O médico sou eu. O que que você tem, mano? Eu só conheço as coisas na base... Eu conheço o misturo na base do calor. Eu ia tentar, sei lá... Aquecer o bagulho pra ver se... Fazer algum efeito. Aquecer o bagulho? Aquecer com... Como é que ele é feito? Vocês que me digam. Vocês que fizeram. Assim, até onde eu sei antídotos, eles usam... Pelo menos... Eu não sei nada de medicina aqui, tá, gente? Pelo máximo, eu sei... Fazer maçãs de cardíaca. No máximo. Peraí lá, né? Pra gente parar pequenininho, velho. Mas até onde eu sei, tipo... Remédio, essas coisas... Às vezes eles usam o próprio... O próprio... Oh, meu Deus, esqueci agora. Às vezes a própria doença é usada como... O que a gente fez hoje, eu acho, não sei. É, pra criar um anticorpo, tu tem que usar a doença mesmo. E aí, como é que tu vai querer fazer isso? O ordenismo. Vocês podem pensar junto? Vocês também fizeram, Míri. Vocês fizeram junto aí. Podem pensar. Vocês querem acelerar? Pensa como acelera. Isso aí, é vocês. Agora é vocês. A única pessoa que se abriram o caminho, não fez o bagulho. Não fez parte do remédio. Bora, bora. Como é que a gente pode acelerar o processo? Eu confio em vocês. Pensa aí, vocês estão dentro do RPG aí. Vocês lá dentro. Vocês veem que precisam acelerar o processo. Como é que vocês fariam? Calma, mas eu tô pensando, Mona. É, faz muito tempo que eu não pense. Vai, Ozzy, coloque o seu... Ele puxa o ócleo. O Ozzy, ele tem duas personalidades. O Ozzy e o Ozzy. E o Ozzy. O Ozzy que você fala... Você fala o Uga-Buga e o Ozzy, que manda filosofias e conhecimentos acima da média. A gente pode tentar esquentar, mas eu acho meio provável. que ele é certo. Acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu também acredito que não. Até porque eu sei que tem algumas... Algumas coisas, alguns elementos que não reagam muito bem ao calor. Às vezes pode perder o efeito depois da temperatura e essas coisas. E é fungo, né? Então... O fungo é meio... Porque tem um ponto de fusão. Então... Sim, esse é o nome é um fonte, né? Não é essa. Vocês têm alguma outra opção? Caralho. Foda-se eu saber, mas eu não posso falar porque o Ozzy é burro. Tem alguma forma da gente inspirar? Tem alguma meta game aí? Eu vou suprir. Teria. Ela consegue mexer com... Mas o negócio vai ser tomado depois, né? Ela já vai sozinha. Eu comei gelinho de porção. Espera, espera de lá. Caraca, eu acho que droga eu sei a resposta. Manda, manda. Ela foi coisa, olha. Manda, manda. Manda zap. Ninguém vai saber. Manda zap, irmão. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Tem uma maneira. Tem uma maneira. Eu vou mandar pro Léo aqui. Eu vou mandar pro Léo. Tem uma maneira de ocorrer... De vazar essa informação do Léo pra vocês. Só que eu vou mandar pro Léo. Eu vou deixar vocês pensando aí. Eu sei. Eu sei exatamente como fazer... A reação do Rema de ser mais rápida. E com mais precisão. Mas eu não posso falar porque o Waze é burro. Olha lá, Léo. Olha teu WhatsApp lá, Léo. Hum, também. É muito easy se lembrarem disso. Ainda mais. A minha solução e a do Rush são perfeitas. Elas juntas... Juntas duas. Ai, que tamanho. Nenhum de vocês dois é a gente. O meu negócio... O meu negócio... O meu negócio... É esculturazinha. O meu negócio... É artista. O meu negócio é misturar com o curo. O meu negócio é fazer veneno que cura. Aí que tá. Imagina se a gente... Deixa eu pensar aqui na lógica. Cara, eu vou... Usa a lógica, né? Usa a lógica. Senão eu vou tentar mandar sem usar metagame. Pensei. Pensei. Eu vou ralar um David aqui pra mim, né? Quando vocês desistirem, eu vou tentar passar a calça aqui sem metagame. Só que não vai ter a informação que eu sei. A que eu sei não vai ter informação. Hum, é Léo? Eu vou te mandando um WhatsApp. Caralho. Mais soluções. Então, é isso. Olha lá. É um fato. É um fato. É um fato. É um fato pra caraca. Cara, vamos lá. É um fato, né? E essa falha? Ah, não. Tem uma falha em religião ali. Que isso, gente? Porque a falha em religião foi a... A Júlia. Ah, foi. Agora que eu vi. Ah, ok. Isso foi lá atrás. Lá no comecinho. Cara, vamos lá. Quebre a minha cabeça. Quebre a minha cabeça. É muito simples. A minha solução não varia pra passar porque realmente o Ozzy não ia saber. E eu acho que nem tem como, mas... Ah, não. Tem sim. Tem sim. Na antiguidade faziam isso. Tem sim. É, tem. Medicina básica da... Agora, a solução que o Ruxi me falou... Pensem. Pensem. É muito fácil. Pior que junta as duas ideias. Junta do Léo e... É muito fácil o que você sabe, né? É muito fácil o que você sabe, né? Não, gente. Não, não. Ninguém tá pensando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o Google. Léo. Diga. Pra dar uma ajuda. Pra dar uma ajuda. Rola pra mim. Pois tão certinha que toma. Diga. É isso que eu tinha pensado. Rola a sua sabedoria pra mim. O problema é que... Rola a sua sabedoria pra mim. O problema é que pra isso não funcionar o remédio já deveria estar pronto. A sabedoria padrão. A sabedoria padrão. Rola pra mim, o Ozzy. Eu tirei um nove. Aí complica. O Ozzy tá lá, mano. Ele tá reflutindo na vida dele, mano. Elai. Rola um sabedoria pra mim. É, porque isso tem a ver com a Elai. Também tem a ver. Ela pode lembrar. Rola um sabedoria pra lembrar. Tem a ver. Padrão. E a Elai pode ter uma chance. Sabedoria normal. Calma que vocês já vão entender. Vai iluminar. Vocês já vão perceber. Vocês não estão pensando. Ninguém lembra disso. É por isso que eu botei na minha ficha. Pra eu não esquecer disso. Rola sabedoria aí. Peraí, peraí. Eu não tô achando sabedoria. Peraí. É o WISPON, né? Hã? Quê? Sabedoria. A sabedoria é normal, padrão. Ela tá literalmente vendo uma magia na vida real, cara. Peraí, eu não tô achando sabedoria. Ah, tá. Ah, tá. Achei, achei, achei. Mano, o que que sumiu? O Lucas da minha ficha sumiu, gente. O que que sumiu? Deixa eu ver aqui. O que que sumiu? O teu ficha? Não, o Lucas sumiu aqui. Ah, minhas características sumiram. Dezessete. Os atributos estão todos zerados ali. Verdade, verdade. Ah, não. Clica lá em características. Clica lá em características. Ah, voltou. Ah, oi. Oi. Oxi. Dezessete. O que que é o Loli? Dezessete? Dezessete pra Elai. Puta. Elai? Agora a Réu de Fallis foi. Tu lembra de uma pessoa que pode te ajudar que não está aí? De uma pessoa que mexe, que vive viajando, faz parte da ordem, vive viajando pelo mundo atrás de artefatos, magias, essas coisas. Você lembra da Violet? Lá da ordem. Ela pode ajudar. Ligar pra ela hoje de manhã. Porque a pessoa que queria ligar pra ela hoje de manhã. Eu esqueci dela, mano. Literalmente, literalmente, a Rafaela falou ela deve saber de alguma coisa porque ela é da biblioteca. E agora não me lembrou mais dela. a minha memória é assim. Cara, eu vou ligar pra ela. Liga. Agora, se ela souber a minha solução, vai ser melhor ainda. Vai ser a tua. Eu vou deixar tu dar a tua ideia pra... É isso. Pra isso, vai ser a tua solução. Cara, tu liga. Demora um pouquinho. Mas essa moça aqui do desenho aqui, atende. Tu vê que ela está em meio, numa sala, fechada. Não, tu vê? Não, tu fez por voz, né? Ela atende. Tu escuta uma voz assim, meio sonolenta, assim, falando. Quem é? Sou eu. Ah, ela... Ué, tu não estava desaparecida? Tá, às vezes, sim. Caramba. Cadê a Vanilla? Ela está com vocês? Sim, sim. Ela está lá. Eu acho que ela está no outro quarto. Por que que tu está ligando essa hora da madrugada? Caramba, é madrugada? Desculpa. É madrugada? Nossa, que saudade disso. É porque, assim... Assim, eu acho que não daria pra te explicar tudo se não você ia dormir de novo. Mas a gente precisa de ajuda. Tá. Peraí, deixa eu só ler e tu vê que vai fazer um barulho. Ela provavelmente derrubou alguma coisa ali. Ai, cacete mesmo. Estou morrendo, peraí. Literalmente, interpretação. Interpretação total. Ela levanta, assim, aí ela... Tá. O que exatamente tu precisa? Algum... Algum artefato? Alguma coisa assim? O que que tu está precisando? A gente fez um remédio e a gente precisa dele urgentemente. Só que ele ainda não está totalmente pronto. A gente quer saber como é que a gente consegue acelerar esse processo. peraí, me dá uns minutinhos aqui. Se tiver algo... Bom, esse negócio de poção não é muito a minha área, mas eu devo ter alguma coisa aqui que pode ajudar. Só um minuto. Eu vou lá na biblioteca. Aí tu aguarda, assim, dá pra te escutar os passos. Ela abriu a porta, umas portas assim. Até ela chegar na parte da biblioteca aquela que tem na ordem lá, que ela está lá nesse momento. E... Ela começa a folhear uns livros, assim, só escutando o som ali vindo pelo órgão. Vocês estão escutando os sons. E, Léo, diga a informação. Como é que elas podem fazer isso daí? Vamos lá. Aí é prontos. É literalmente a Biblioteca Únfica da Medicina. Pra aumentar o... Como é que fala? A mistura de um princípio ativo é literalmente o que vocês falaram. Esquenta mais. Quando chegar no processo de ebulição, tu regula com água. Acelera o processo de produção do princípio ativo. E se tu quer que o efeito ele seja mais rápido do que ingerir, aplica ele como um remédio intramuscular. É, pois. A partir do que ela estava pensando que a gente ia precisar dele só se ele estivesse já pronto. pra tu beber ele. Mesmo ele nesse naipe, vai demorar muito pra ele agir porque ele precisa passar pelo teu corpo. O intramuscular já é mais acelerado. Ele passa por menos parte do teu corpo pra poder fazer a ativação dele. Então a gente precisaria usar... Eu esqueci o nome agora dessa ferramenta. É uma bolsa de couro ligada a um cano de couro também. Um cano de couro com uma agulha na ponta. Tu coloca o princípio ativo nessa bolsa de couro. Tu aplica e aperta a bolsa de couro pra injetar. Acho que eu sei o que é. Eu sei o que é. Então, literalmente é. Esquenta e regula com água pra auxiliar a misturar rapidamente os princípios ativos. Um método que eu sei que ajuda muito é tu pegar... eu esqueci o nome... aquelas cumbuca, aquelas cuia que vem com o negócio pra amassar e tu realmente tritura. Porque se tu colocar o princípio ativo diretamente na água vai demorar muito. Então você tem que triturar o princípio ativo e esquentar ele ao máximo, superar no estado de ebulição dele, regular com água e aplicar como intramuscular. A partir do aplicar que eu não sei se a gente vai conseguir. Não a gente tenta. Vocês precisariam arranjar um... pra poder fazer esse item, tá ligado? Não é complicado. É, então. Não é complicado. A bandida não é ela que pode fazer tudo e não nada por isso. Passa. A bandida pode produzir, criar o item. Passa alguns minutos dessa explicação e envia chamada de voz. Aí ela pede pra fazer em vídeo pra ela poder te explicar. Aí ela aparece assim no quarto. Tá aparecendo o nome? Tá. Achei que é bugado. Ela aparece assim, só que ela não consegue tocar nas coisas, né? Aí ela... Caramba! Peraí, tu não me falou que tinha tanta gente? Ozzy! E aí? Eu não vi o dedo assim. Olha só que maravilhoso! Olha só que... Caramba, cara, tu... Tu tá mais magro. Tu era mais forte. É... Pouca alimentação, sobreviver na base do cogumelo é horrível. Quando tu voltar aqui a gente vai... ter uma... uma briga sem perder a amizade por cinco minutos. Quero ver se tu ainda continua o mesmo. Ah, eu continuo. Virei o campeão desse lugar aqui. com você. Peraí, você aguenta o Ozzy? Ela começa a rir assim, olhando pretinhoso. Acho que ela não me conhece, né? Não, nem um pouco. Eu já perdi algumas pra ela, já. Quero algumas, sim. Agora eu quero ver isso. Quando a gente sair daqui, você vai ver, pode ter certeza. Quando acontecer, eu quero estar lá, entendeu? Agora tem o meu respeito. Nem te conheço, mas tem o meu respeito. A gente já se enfrentou trinta vezes e está empatado no momento. A gente vai ter que desempatar. É bem assiado, pô. Eu acho, então. Ela ia uma posta. Nem é força, é mais habilidade, tá ligado? Posta também. Teve uma vez que eu acertei um soco nele que ele caiu no nocaute. Caramba. Em minha defesa, eu não tinha comido direito, eu não estava pronto, eu não tinha soco que veio. Eu estava mal alimentado, pô. Ela está olhando para todo mundo. Bem, eu acho que eu não vou precisar me apresentar, você já sabe o meu nome pela ligação. Bom, Eli, você vai ter que fazer exatamente o seguinte. Aí ela dá aquela explicação que o Leo falou. Aí ela fala, e para melhorar ainda mais, vocês vão ter que injetar. Aqui. que legal. Na hora que ela fala injetar, a Uriali fala, ainda bem que eu estou vendada. Confio, porque eu só queria estar vendada também. Algum de vocês tem alguma coisa que eu possa usar? para fazer o Ijo. Tem o kit médico, tem alguma seringa? Tem, tem. Aí ela pede para ti, me mostra aí seu kit médico. Geralmente tem, aí tu abre, ah, tem, perfeito, essa daqui. Aí tu vê que ela aponta para aquela agulha maior, mais grossa que tem. Infelizmente, tem que ser desse maneiro aqui. Aí deu, não dá, não dá um pouquinho. Não, não, tem que ser dessa daí. Ah, ok. Eu gostava de tentar. Quer viver? Mas o que vocês estão aprontando para? O que? O que vocês aprontaram tão doente? Alguma coisa assim? É, fumo. Ixi. Ah, está mais para o monte de suado? Freixo de Faberão zumbi? Talvez. É, é complicado. É uma longa história. É uma testemunha. Envolve demônios, é... uma cidade toda sem perigo, a gente tendo que se virar. É, só mais um dia normal. Ah, eu fiquei sabendo sobre isso. A Vanilla sempre tem passado informações. Não para mim, para a Akira, que está responsável pela base. Mas ela sempre vem... Bom, todo mundo fica preocupado com a Vanilla, sabe como é, a gente fica perguntando as coisas. Inclusive, vocês estão sabendo que tentaram matar ela, né? Era o quê? De novo? Pois é, de novo. Quem foi fez isso? Alguém queria fazer escola. Então, provavelmente tem alguma coisa a ver com aquela organização lá, a... garra das sombras. E... provavelmente também tem a ver com ela estar abrigando aqui dois ex-membros deles. a gente só descobriu isso porque mandamos o... lembra do John? O John, o Eli? Ah, já lembra do John? Ah, sim, sim. Pois é, ele também, também, ele também é boa em luta. O John, para lembrar, o John é o personagem do RPG da da feira, o feio vai saber quem é. O John, o John, o John, o John, o John, que é o literalmente o John, o John, que é o cara que cai de uma árvore e não morreu. Olha aí, esse cara aqui. E a Akira, a Akira é daquele desenho, aquele primeiro que eu tinha mandado antes. Não sei se você está aqui. Espera até eu revelar para vocês o segredo da injeção intramuscular. Aí, tem duas coisas que a gente tem a injeção intramuscular. Quando a Vanila não está lá, quem ela costuma deixar responsável pela ordem é essa moça aqui. Só para vocês saberem, quando alguém sai do lugar das sombras, assim, por sair, porque não é fácil sair, continua sempre a serviço, só que a pessoa força a saída. No caso deles dois, que eram os melhores membros do Garra das Sombras que desistiram de lá, eles estão sendo caçados. A recompensa pela cabeça deles é de mais de 500 mil moedas de ouro. Pelo menos foi da última vez que eu lembro. Cada um está valendo isso. Legal. E a Vanila abrigou eles aí. Qual era a ideia deles? Eles estavam então, os dois tinham desistido dessa vida. Tanto que tem, eu não sei, eu acho que eu mandei para alguém, a Lori da ideia que era, foi para ti, né? Que quando encontraram ela, pode ter sido até um de vocês aí lá, e eu estava junto com a Vanila quando encontraram ela. Porque estavam, eram no local que a Ordem estava vindo investigar e esbarraram com ela lá quando estavam tentando assassinar ela. Aí foram assim que encontraram ela. Aí a Violet continua falando, bom, mandaram, a Kira decidiu mandar o John lá, já que os outros estavam todos ocupados fazendo outras coisas. Ela mandou o John investigar esse, essas pessoas que tentaram assassinar ela. aí acabou que ele chegou num local, uma espécie de abrigo onde ficava alguma, uma sede pequena do Garro das Sombras. Ele acabou matando todo mundo lá. Sabe como é, né? Mexeu com a Vanila, mexeu com todo mundo. Aí ele meio que perdeu a cabeça, chegou lá, matou todo mundo e deixou só um vivo para poder tirar a informação. E depois matou ele também. Ah, caramba. Normal. É, na verdade, isso deu uma imensa dor de cabeça para a Kira. A Vanila reclamou que só. Mas eu achei que vocês estavam sabendo disso. Não, vocês devem não. Então, ela não comentou nada. Bom, eu acho que é porque ela não quis preocupar a gente. Tem muita coisa acontecendo aqui embaixo. É, isso é um fato. É, ela costuma fazer isso, não fica falando muito as coisas. bom, vamos lá, Elay. Começa a aquecer aí. Ela vai pegar ela aí. Você... Uma bolinha de pouco pequena para aquecer o bagulho. Ela está aquecendo com a mão. Você é Mivy, né? Hum. Você que tem o kit médico, você sabe aplicar, né? Ok. Então, você vai aplicar. Aí ela vai virando seu restinho de vaga para a Vex. Nela. Eu posso revelar agora o que ela vai ter que fazer? Pode. Você vai ter que aplicar essa injeção no nervo, no nervo ciático dela, que é mais ou menos acima do glúteo e abaixo da cintura. Na bunda. Então, é na bunda. É onde a gente toma aquela que dói até a alma. É essa mesmo, Elayne. É essa mesmo. É a intramuscular. É por isso que ela está no canquinho se contou sendo... É a intramuscular. É essa aqui é a que dói para caralho. Eu odeio essa desgraça. Isso aqui passa muito rápido. Eu estou de prova. Um detalhe que essa personagem aqui eu fiz esse desenho dela aí. No caso, com a roupa. Só que a imagem que eu peguei dela primeiramente era essa aqui, ó. Essa daqui é a imagem quando ela não está usando a roupa. Então, ela usa essas roupas assim, meio... Essa é a roupa da rosa azul, né? É, eu não ouviu da rosa azul. Aí, essa outra aqui é a que ela costuma usar mesmo. Essa aqui é a salta que é... Aí, essa... A imagem dela mesma é essa daqui, assim. Elian, calma aí, porra. Caralho. O personagem que eu estou jogando aqui. O Elian é o... É o maior casador de Elian. Porra, velho. Elian não pode ver uma das mãos que ele já está lá. Chegar na ordem lá, estou com medo, né? Chegar na ordem, acabou, mano. E é um replicante, tá? Amigo, passar na ordem não. Perde tempo não. Aí, a Viola te explica para o time, como é que tu tem que aplicar. Aí, quando ela explica isso, aí o cara levanta assim, eu acho melhor a gente sair daqui. É, viu? Também acho. É, o Eureale, tu quer ir também? É, o Eureale, balança a cabeça que sim. É, leva pequena, vamos sentar aqui. Eu confio em você, galera, que ninguém morra. É isso daí. Cuidado aí na hora de aplicar esse negócio, é perigoso essa região aí. Aí ele fecha o ponto. Eu vou ficar no meu quarto aqui, é... Eu não vi os gritos. O cavalo é para ti. Ai, a vida me odeia. Eu vou te fazer por isso também. Quando eu estiver pronto, ir lá e avisa. Agora é com vocês, aí no RP. Tem o tempo exato que está pronto? Não, só... Não, não vai precisar rolar nada, só vai. É no roleplay aqui. Ah, tá? Achei que é pesado. Achei que é pesado. Ela está aquecendo com a mão dela. Mas comércio e conclui que é de resolver o que é animado. já é, Ju. Ela olha um pouco assim depois ela já está esquentada. Mas ele está aqui. Eu não consigo desoconar de mim. Eu estou só ouvindo. Eu não consigo desoconar de mim. Ela vai mostrar para a Violet. Você acha que já está bom? Deixa eu ver... Já. Está perfeito. Ela está olhando. É contigo, Mívia. Vex. Fica de costas. Isso é muito maravilhoso. Ah, mano. É a medicina, né? A medicina é assim. A medicina de época medieval é assim, infelizmente. Vex, tu está vendo uma meia orca... Quem nunca? Uma meia orca maior que você. Vai te aplicar uma vacina com uma agulha enorme. Não, a Vex é maior que a Mívia. Ela é quase da altura do... O Ozzy tem 2,40. A Vex é quase da altura do Ozzy. Ela é tipo, uns 3 metros mais baixa do que o Ozzy só. Carasso. Isso é verdade. Porra, daqui a pouco eu tenho que mudar o token de vocês quando chegar a 3 metros aí, porque vai ser criatura grande já. Não, não dá, não dá, pô. É o máximo que dá pra chegar. Cara, é com vocês, Mívia. Você vai aplicar. Vamos lá. Aproxima a mesma coisa. É, medicina, pô. A Violet chega assim perto da Vex. Vai ser só uma picadinha. Se preocupa muito não, nem dói. A Violet também vai lá, se senta pra conversar ali com... Tá, depois, velho. Você vai ser o próximo oz no meu sapo, de querer. É a injeção que mais dói na área da medicina. Confia, essa gente sobreviver. Até mais do que aquela que vai na coluna. Essa da coluna, eu não tenho certeza agora. Depende da pessoa. Só que essa dói muito dependendo do medicamento, porque tem uns que são grossos e tu consegue sentir ele caminhando pelo músculo. É horrível. Nem me falha, nem me falha. Léo. A da coluna só dói se o médico fizer errado. Léo. A do glúteo dói independente da posição. Diga. Você que vai narrar essa cena de como é que a Vex vai sentir. Você que vai narrar. Você vai... Neste momento, você vai ser o mestre que vai. Tá aí, mano. Tá contigo, Léo. Entendeu? A cena tá contigo. Você é o mestre nesse momento. A transformação dela é de corpo um todo. Tipo, roupa de hundo. Então, tipo, eu vejo como se a roupa fosse ela. Então, sim. Ela tá sempre nua. Ela tá sempre nua. Ela tá sempre nua. Quando o princípio ativo ele é injetado na região glútea da Vex, o que tu sente de início como eu sei que ela é profissional, não vai ser errado, tu sente um leve aglomerado do princípio ativo na tua região glútea aglomerando cada vez mais no teu músculo muito próximo à tua veia. Agora eu não vou lembrar o nome da veia agora, mas tá lá. É muita coisa pra eu lembrar. Agora eu vou fazer um questionamento agora que vai me ajudar muito a narrar como que vai ser a sensação da dor. O fármaco, ele é... Ele tem textura grossa ou textura mais líquida? Cara... Líquido, 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 líquido. É líquido, líquido. Tá. Então, você sente lentamente, porque tem que aplicar bem devagarzinho, você sente o princípio ativo, o fármaco, caminhando, começando desde o local onde ele foi injetado até a região da tua perna e subindo pra próximo das veias que interligam próximo da tua... a tua espinha, se eu não me engano. Só que o chato é tu sente esse líquido percorrendo do teu glúteo até o teu pé até o teu pescoço. Caralho. Eu não estou usando, tu sente, tu sente. Até que ele se espalhe, tu sente perfeitamente ele percorrendo o teu corpo todinho. Quando o princípio ativo ele acaba e a água ela é retirada, tu ainda sente o princípio ativo percorrendo o teu corpo até que ele se espalhe. Demora, eu acho que dois ou cinco minutos pra tu não sentir mais o princípio ativo mas o teu músculo e a tua veia incharem. É aí que começa a dor porque tu não consegue se sentar. Tá vendo ali? Se fosse um princípio ativo mais grosso tu não ia conseguir andar. Verx, como é que tu reage agindo essa dor? Ela tá agradecendo mentalmente que ela não tem que fazer essa roupa porque tipo, ela é a roupa. ela faz uma careta meio que morde assim a boca pra não ficar fazendo muito barulho porque é vergonhoso o suficiente. Tipo, cara, ela aguentou a dor porque ainda tem muito que fazer. Tolerar, né? Ela tolerou a dor. Quando ela soltou tu vai ela capengando porque assim que tu anda não dá não, mano. Dói muito. Ela tá se segurando assim. Se ela for andar ela vai andar capengando porque dói. Ela veio até enxadaça. É, a Violet olha assim. Certo, agora é sua vez, Mivy. Eu vou fazer em mim mesmo? Caraca. Acho que alguém vai ter que aplicar. Pô, cara, hein? Eu acredito que sim. Isso é perigoso, isso é perigoso. Bora lá, né? Vamos lá, rapazinho. Fica de costa aí. Fica de costa aí, mano. Confia, confia. Olha, eu nunca fiz isso. Ai, que legal também. Eu vou passar. Ei, vai. Você vai rolar um D20 só pra ver se vai aplicar sem dor ou com dor ou com muita dor. Tipo, muita, muita. Meu amigo. Porque se tu aplica com muita força não vai inchar só teu glúteo, não. Não vai inchar só teu glúteo. Vai inchar tudo. Acho que amanhã vão ter que tirar o dia inteiro pra descansar, hein? É, foi comigo assim também. Foi comigo quando eu fui curar. Pra ter uma noção do quanto que isso age rápido, eu tomei essa injeção intramuscular pra curar dor no ouvido. Ai. Então o fármaco teve que percorrer do meu glúteo até lá em cima. Vai lá, rola um D20 puro. Nem me lembre. Nem me lembre. Um D20 puro. Eu lembro essas ruins. Um D20... Pelo menos age 19. Aplicou bem, então, nossa, vai sentir a dor. Só a dor. A dor base. Deus é bom. Deus é bom. E os... Eu já enfio. 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 Mano, eu achei engraçado que do nada a gente tá quase o quê? Uns 30, 40 minutos na sessão só fazendo a cena de remédio, velho. Eu tô achando isso da hora, mano. Não, mano. Tu vai ver eu brilhando quando eu interpretar um médico de verdade. Vai lá, Eléia. É contigo. Enfia a agulha nela. Que? Nossa, que brutalidade. Ai, mano. Só de falar de adoro. Ai, que agulha, caralho. É bem ouvir isso, né? Mano, a intimidade, velho. De que eu tô com mais sério agora? Não, pô. É só as meninas, pô. Confia. A gente é amigo com a intimidade. É, mano. Fazendo pochão, praticamente. Não, 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 não. Caralho. É o glúteo da minha menina de perto. Mano, eu não consigo narrar isso sem lembrar, cara. Usa a sua lembrança. Usa a sua lembrança pra narrar. Usa a sua lembrança pra narrar. E até na época da minha vida que eu tinha dor de dente direto. Eu tinha que tomar esse bagulho direto. Nossa. Imagina pelo menos uma vez na semana que eu não conseguia andar e nem sentar direito e passar a noite inteira com o teu glúteo doendo. Eu quero lembrar. O músculo da perna é um dos que a gente mais contrai durante o dia. Tirando o da barriga. Ou seja, o músculo ficava apertando a musculatura inchada toda hora. Caralho. Acho que... Vamos falar sobre isso, galera. As duas vão ficar de cama. É o meu problema. É o meu problema. Eu tô até meio mole. Compartilhando as informações. O cara tá assim do lado de fora, assim, ele tá olhando ali aí. Aí ele fala pra vocês aqui dentro. Deixa eu só abrir lá que eu aviso aqui, hein, pra gente retornar lá. Pra ver o que que rolou. Não, não. De boa, de boa. Esse bagulho de medicina aí não é comigo, não. Nem comigo. Eu não vou amar muito detalhadamente porque eu tenho lembranças horríveis. É muito bom que a Fê sabe como é a dor, então... O cara tem uma época da minha vida que eu passei direto no médico e eu tinha que tomar muita inerção, então... O cara fala assim pra vocês aqui no quarto. Geralmente é eu que costumo furar os outros, não os outros me furar. Eita, sério. Ah, eu confio na... Elas vão ficar bem. Todos ali são bem fortes, são pessoas guerreiras, pô. Porra, mas vou te contar. Uma inerção com uma agulha daquele tamanho eu preferiria tomar uma espadada, sabe? Então, parece um punhal, aquela porra ali. Parecia um punhal, morango. Não ouviu o tamanho daquilo. Ainda bem que tu tá vendado, Uriale, Uriale. Ainda bem mesmo. Nossa senhora, se eu colocar aquilo na minha mão eu posso matar alguém se fosse ladino. Eli, tu tá tremendo assim. Tu tá lá com tua mão tremendo, aí tu escuta aquela voz na tua mente. Treme não, que é pior. Tu só vai dificultar as coisas se tiver tremendo. Ela tem razão. Ela tem razão. Treme não, que é pior. Eu sei, mano. Se concentra. Eu sei muito bem disso. Se concentra. Se concentra. Você não tá ajudando. Ela vai... Ela olha pra... Pra mim. Desculpa. Eu nem tava nesse mundo. Ela já tá... Eu soltou o corpo, a alma, já sei. Ela fica com cuidado. Ela não sabe se ela tem que aplicar com... Rápido. Se ela tem que aplicar devagar. Ela só vai aplicando, cara. Tô tentando tremer a mão. Ela vai segurando... Ela tá segurando... O bagulho com muita força. Fica tensa não, mãe. Vou ter até asia, já não tá mais ali. Eu acho que não, mãe. Com o modelo já foi, velho. É porque no segundo dia vocês iam depender da rolagem? E como... E como foi uma infecção vindo direto do lírio, que literalmente vem direto do Zogitmoy, o CD é bem alto pra passar. Ih, é só. Então, mas antes de vocês sofrerem isso... Situações críticas e medidas críticas também, gente. Melhor que morrer, né? Morrer por um dia. Morrer por um dia. Agora, quando o Rush for jogar Ark, agora ele pode ver que realmente tem um item no Ark que é essa seringa de couro. Tem, eu sei, eu sei qual é. Tanto vai se lembrar dessa sessão que tu for jogar. É enorme aquela porra, né? Não, irmão. Aquilo é muito grande. É pra tu aplicar nas quatro camadas que tu pode aplicar, mano. A intramuscular é a mais inferior. É por isso que é gigante a agulha. Caralho. Mas, vamos lá, gente. Ela só aplica o negócio. O que tem que rolar? Não, tu não rola. Tu narra só. É sofrimento demais ainda ter que rolar. Já foi o da dor, já. Eu não consigo narrar além de... Ela só aplica. Eu digo... Só sente. Ela vai com a mão... PÁ! Não, pera. Você também não. Ela tá com muito medo. Ela vai devagarinho. Porra, vai doer mais ainda. Tu vai aplicando devagarzinho e tu escuta. Mas, tu tem que fazer isso mais rápido. Ela tá sofrendo. Olha a cara dela. Ela já não tá mais verde. Tá branca. Eu tô chorando. Ela tá ficando branca. Ela era verde. Olha pra ela. Eu vou tentar aplicar um pouco mais rápido. Aí, tu escuta. Não tão rápido assim também. Ela já tá quase riracera. Eu não menino. A Mivy. A Mivy tá só o corpo dela ali, mano. Tu aplica, retira assim. Não tem. Não tô amigo. A alma dela já saiu. Amanhã retorna. Já fui pegar. Eu tô com Deus da morte. Caraca, eu tô caltando. Aí, tu tira isso. Não, eu termino de aplicar uma agulha. Ela vai tirando com cuidado assim. Ela olha pra Mivy. Você tá bem? Mivy, a tua alma tá no corpo ainda. Eu gosto que eles não falam tipo tamanho de agulha. Eles falam calibre de agulha. Caralho. Vinte e cinco a... Vinte e três a vinte e cinco. É um trocimento. É. Aí a Violet chega assim. Certo. Moça. Moça, ela tá balançando essa mão na tua frisazinha. Tá tudo bem? É. Eu acho que a mamãe dela vai demorar um pouco pra fazer o download. Tá. Tudo que eu tô vendo aqui no livro, agora vocês vão precisar... Na verdade, pelo modo como eu tô vendo o que vocês estão, eu vou pedir pra vocês amanhã ficarem só em repouso mesmo, porque... a Vexo já tá andando toda torta aqui. Ei, sem bullying. É, melhor vocês descansarem. Tirem a manhã um dia pra descansarem, é melhor. Tá somente louvosa. Fiquem só na cama. Apesar de que ele saiu da cama, mas foi crota um dia. É. Eu não é. Precisei de ajuda. Peraí, eu tô te falando. É, eu tô esperando que esse cara me ajuda por andar. Eu tô confiando. Peraí, eu vou pedir pra Vexo. Espera só um instantinho, eu vou levá-las lá aqui. Eu queria perguntar algo pra você também. Uhum. Ela vai... vai ajudando as duas. Manu, como é que ela vai ajudar essas... Peraí, ela vai correr aqui. Ela vai correr aqui. Ela vai correr ela. Gente, cadê vocês? Ah, agora, 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 hoje, toda a minha vida. Agora, agora, deixa ele caminhar aqui bonitinho. Parará, parará, parará. Aí, fica aí. É pra trazer a pequena. a Vexo foi de verde pra branco, a Vexo foi de branco pra vermelho. Deixa eu levar... Deixa eu tirar as duas aqui, Platão. Ela você tá levando a pequena. Tá de mãozinha, de mãozinha. Assim, deu certo, eu acho. Mas eu preciso de ajuda pra levar elas pra cama. Ué, elas são muito grandes, sabe? É porque... É porque... É porque... Elas não vêm sozinhas. Vocês precisam ver. Ela vai andando. Tá, né? É ué, ué. Vai lá, vai lá, vai lá, Aí. Olha o estado dela. Seis anos. Ela aponta. Uma era verde, ficou branca, a outra era branca, ficou vermelha. É ué, ué, ué. Isso aí é bullying, tá? O pau foi mal, mas o amigo. O cara chega assim, próximo da mídia. KKKK. Eu só quero que a mídia se cumpra. Tadinha da mídia. O Rôzico vai sentar, a Ariel aqui na caminha, ele vai sentar aqui na caminha, ficar de boa pra não cair. Aí, ele chega aqui, bora, bora, deixa que eu te ajude. Consegue andar, né? Eu, eu, eu ajudo a Vex, vem cá, vem, vem, vem cá. O que aconteceu contigo? Meu Deus. Eu prefiro não falar nada. Eu não falo, eu prefiro do advogado. Do eu? Do cara. Tudo bem, vamos devagar, bem devagar. Isso aqui, assim, devagar. Eu te mostro depois. Não, não. Até que eu tô tão ruim, na verdade. Na hora que tu tá, na hora que tu tá vindo, tu tá andando aqui, vindo, tu vê a porta da Vanilla, da Vanilla abrindo, assim, rápido, tu vê que ela tá com uma cara séria, ela, ah, desculpa, eu só queria, bom, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, aí, ela olha assim, ué, Violet? Aí, a Violet, ih! Ih! Ela assim, cara, ela em silêncio, ela assim, cara. E ela foi? O que que tá rolando aqui? Tudo. Pelo que eu ouvi, era a medicina. Acabou que a Verx e a Violet estavam acreditados com aquele negócio tudo. Aí a gente, o remédio ainda não tava pronto, e aí a gente pediu ajuda pra eles, pra assolurar o processo. e torturou o ódio aqui no processo. É, pro remédio fazer um pouco mais rápido, a gente teve que abrocar nelas. Tá. Ela tá meio sem jeito, assim, sem saber o que falasse. O silêncio da Vanilla diz tanta coisa. É, eu queria só falar uma coisa com vocês. Claro, claro. Teve um problema lá em cima, e talvez eu precisei ativar o portal aqui. Bom, a Aen tava me explicando que aconteceu algo meio... Bom, foi sem... Não foi algo... Foi sem querer, digamos assim, com a Lé. ao que parece, ela tava... Elas duas estavam... Elas estavam lá, né? Do lado de fora, num... Num acampamento que a gente fez antes de descer pra cá. E apareceu alguém, e esse alguém acabou fazendo alguma coisa que fez a Lé... Como eu posso dizer? Não agir como normalmente. E ela acabou machucando a filha do Drizzt. A Aen conseguiu capturar o... O cara. Só que a Lé, depois que voltou ao normal... Bom, ela tá dormindo nesse momento. A Aen deu um jeito de tentar controlar o que tava acontecendo com ela. Só que até mesmo Aen acabou sofrendo algum efeito por causa disso. Quando tentou ajudar ela. Então, eu achei melhor talvez trazer ela pra cá do que deixar ela lá em cima. Aí eu vou trazê-la pra cá, usar o portal e... Bom, a partir de amanhã eu vou começar a já fazer as barreiras de proteção aqui dentro. Então, eu vou deixar esse local seguro. tudo bem. Certo. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Na verdade, eu achei a honra e a Míblia saiu, mas tá tudo bem. Ela não tá ali, mano. A Míblia não tá ali. Aí a Vanilla só volta assim, rápido assim, correndo, fecha a porta. Aí, enquanto vocês estão ali ainda, levando a galerinha ali pra sair, vocês escutam só um flash de luz lá dentro, no vila do quarto da Vanilla ali. Ah, com isso? E lá se foi ela. Então, era por isso que ela tava tão preocupada naquela hora. É, isso faz sentido. Faz muito sentido. É, imagina que era algo assim. Eu também. Machuca o cara. Já pensei o que eu, já pensei o que eu. Já pensei o que eu. Já pensei o que eu. senta aí. Devagar, vai lá. Olha lá, olha lá. Vai lá, vai lá. Devagar. Bem devagar. Olha aí, vai machucar, cuidado. Olha aí, olha aí, olha aí. O Oza só largou, velho, que caralho ali. Só largou. Ele literalmente pegou ela, levantou assim, deitou ela, literalmente carregando ela e deitou na cama. O cara ainda teve... Ela não se mexeu, ela não se mexeu, ela só ficou reta. E eu só fui virando ela que nem uma peça de Tetris. O cara ainda teve cuidado ainda. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai, coloca as pernas agora. Olha lá, olha lá, coloca aí. Eu odeio a minha vida. Eu sei, eu sei que eu odeio. Todo dia eu falo isso. É isso, agora tu vai ficar aqui. Precisar de alguma coisa, é só me falar. Agora a gente tem esses negócios aqui que brilham aqui, que dá pra falar. Uhum. Ele tá olhando assim. Ele tá olhando, ele tá olhando assim. Sério, tu tá bem mesmo? É, é que não parece. Não é que tive a caramba. Isso, cara, isso foi muito vergonhoso, mas, até que a de Mickey, a Mii, e também a Navega. Eu tava olhando. Eu tava louca. É contigo, ela tá falando contigo. Peraí. É com a Ozie, ela comentou com a Ozie. eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ela tava olhando, cara, eu vi. Ela tava olhando as nardas. Ela entrou em choque, cara. eu não acredito nisso. Eu não achei que eu falei. Eu acho que eu quebrei o tiro. Amor. É assim que funciona a medicina. Ai, eu confia. Que medicina você estava fazendo naquele encontro trancado? Eu prefiro não dar detalhes. Eu acho que eu não quero saber dos detalhes. Se você precisar... Ela só fica rindo. Ela só tá lá e porque começou a doer porque ela tá rindo muito. O músico não se encontra ainda. Se você precisar de água, comida, só ligar pro orbe e... Ok, pode deixar. Essa medicina de hoje em dia e pelo amor de Deus, na minha época eu não era assim não. Na minha época eu tinha todo um processo e... não sei o que agora... E aí ela é pra trás. Essa medicina feminina. Nossa, alguém foi embora. Aí ele fecha a porta. O... O... Eu acho que... Eu acho que o Lian riu tanto que ele puxou a telefeira na tomada e foi desligando. Mas o outro sai. Murmur falando Essa medicina feminina... Por que não tá nádegas dos outros aí? Tinha que ser... Eu fiz coisas que eu nunca achei que eu faria e que eu tinha que fazer. Você mostrou as nádegas pra elas. Ah, eu tava olhando a série de nádegas. Ah, o Lian aproveitou pra ver as suas nádegas. Quem foi que caiu? Quem foi que não resistiu? Lian. Lian. Não resistiu. Ele apertou o botão de... Isso aí. Aí voltou. Aí voltou. Voltou. Cara, voltou. Seja bem-vindo. Tudo bem? Você tá bem? Você não caiu da cadeira? Oi! Tá doendo ainda? Ai, tô em mim agora. Tá doendo, tá doendo ainda, mano. Ai, meu Deus, meu Deus. Tô pegando as coisas agora. Tô pegando as coisas agora. Olha, gente. Tem uma ídol aqui. Ela veio junto pra essa galera. Tira a foto. Oh, tem muita gente. Quanto foi dentro, tá cheio. Oh, trouxe na kite. Oh, trouxe na kite! O que? Zerei o Baldur's Gate, o Baldur's Gate Dark Alliance com ela. Lá eu conheço. Lá eu conheço, eu conheço. Já joguei com ela. Eu já fui ela por alguns dias. Cara... Tá havendo um monte de barulho lá do quarto da vermelha. Tá havendo muito barulho. Voz e gente falando. Tá todo mundo mexendo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa... Deixa essa... Essa aqui que tá dormindo. Essa aqui que tá com o braço quebrado. Tá quebrado, tadinho. Ele tá parecendo o fantasma da paralisia do sono. Tá com fome? Ah, a tela bugou, amor. O que foi, vida? Não é que a tela tá feita aqui, da transmissão. Ué. É que dá sair e entrar. É que dá sair e entrar. Vou até fechar e abrir aqui. Ah, Deus do céu, bugando. É, a vida de buga, buga. Aí, ó. Vê se voltou agora. Ai, ai, viu? Pois. Situação, né? É. Bem-vindos à medicina, gente! É... Pra encerrar... E lá, e tu queria conversar com o Violet, né? É, eu queria pedir pra ela pesquisar sobre a maioria das informações que a gente queria. Antes de socar, só fala assim, ó. Vou bem aqui e já volto. Aí ele sai. Aí ele volta com o Liria, assim. Ele deixa o Liria, assim. Vou ficar falando. Pode fazer companhia. Pode fazer companhia aí. Quer? Você quer companhia? Não vou falar fácil. Eu só quero que a Bíblia fique ruim. Eu vou pegar. Eu acho que eu vou deixar ele com o Ozzy, mesmo. Você já. Sou bem melhor sozinha. Ele levou ele. Que isso? Nossa, você está muito solitária. Só por isso eu vou ficar aqui. Aí ele senta no buquino. O que é isso? E o Liria caiu de novo. É, então eu não vou pegar no Discord dele. Isso aí, mano. Mas tudo bem. Tudo bem. Estão finalizando já. Está de boa. Eu faço uma sopa pra ti, tu quer? Eu quero que a Bíblia fique ruim. Eu quero que a Bíblia fique ruim. Parece aqueles irmãos que ficam aqui com ele. Parece muito aqueles irmãos. O cara que fica zoando com o celular. Quando a irmã não coloca, ela, sei lá, quebra a perna. Não consegue se mexer. Ele fica no quarto e falando assim alguma coisa. Quer algo? Como é que você está, mano? Tudo bem que digo. Eu não quero nada a ver de você, cara. Muito bem que o Ká começa a rir. Mas, enfim. Vamos lá pra Eli. Vai lá. Deixa os dois ali no cu. Eu não quero. Não, não. Primeiro eu... Eu deixo ela ali. Deixa quem? É a Oriali. Eu que sabe. Ela está aí. Ah, deixa ela aí. Eu não vou ter noção do que está acontecendo. Depois que todo mundo foi embora, toda a loucura passou. Ela está um pouquinho mais calma. Dá pra ver que a mão dela ainda está tremendo por causa da agulha. Ela vira para a Violet. Então, está acontecendo algumas coisas aqui envolvendo demônios e doenças. A gente está com o problema de não conseguir tão rápido as informações, já que aqui na Pedra do Refugio está... Bem, eles estão reconstruindo ainda. Então, a gente queria saber se você consegue algumas informações pra gente. Sobre demônios? Se preparar... Assim... Em específico, qual era o nome daquele demônio mesmo? Geoblex. É isso aí. Geoblex. Olha, eu vou... Não é bem a minha área, mas eu vou procurar algumas coisas aqui na biblioteca pra vocês. Mas uma coisa que eu sei é... Bom... Já adianta alguma coisa na arma de vocês? Algo tipo prata, coisas assim. Água benta talvez funcione. É demônio? Não, não gosto de tentar. Uhum. É só procurar alguém que consiga purificar a água. Pra falar a verdade, a Vanilla consegue fazer isso. Caramba, ela consegue purificar a água. Aí ela bota em você e vai lá no seu rosto. Ela consegue, pode ter certeza. Vamos lá, ela bota em você e vai lá no seu rosto. Purifica, por favor. Purifica. A gente tá preparada pra pensar nisso. Literalmente. Bom, ela pode conseguir isso pra vocês. Isso daí... Enrita bastante demônios. Bem, qualquer informação que você achar... Pode ligar pra qualquer um de nós. Tá bom. A gente tá precisando bastante. E vê se saem logo daí. O povo aqui fora tá todo esperando vocês. A gente vai tentar. Na verdade, tá acontecendo bastante coisa aqui. Provavelmente a gente vai se meter num... Ela faz entre aspas, assim, guerra. Contra esse demônio aí. Hum, vai ser complicado. Não dá nem pra usar o... Pra mandar reforços de jeito pra vocês. Não tem nenhum daqueles portais que a gente tem aqui. Pra chegar aí. A gente tinha pensado em fazer o aparecimento. Mas isso ia demorar. A gente não sabe exatamente quanto é que aquela coisa vai sair do ninho e atacar tudo aqui. Esse portal que ela tá se referindo é um portal que é aquela magia de level 9 que é pra criar portal. Que quando o Leo deve saber como é que isso daí que funciona. Que quando o usuário dela ativa a mesma magia desse portal várias vezes, se eu tô certo. Essa daí que ativa várias vezes o mesmo local. Ele fica permanentemente ali e surgir tipo um... Vira literalmente é como se fosse um, vamos dizer, um ponto de ônibus ali. O cara vai lá pra pegar o ônibus. No caso ele entra ali no portal e vai pra outro lugar. É tipo assim, é. É um portal onde que se tu encontrar outro pra utilizar. É como se tu pegasse e colocasse as coordenadas daquele teu portal. E tu conseguisse mudar de um lugar pro outro. Só que aí precisa de um lugar específico pra fazer isso. Lá na Ordem tem um que leva vocês direto pra lá. Quando encontram um desses por aí pelo mundo aí. Que vocês conseguem chegar rápido pra viajar. Aí não tem como construir isso, não? Vai levar um tempinho. Quanto tempo? Talvez um mês, por aí. Depende muito do lugar, o tamanho. E de quem vai fazer? Tudo depende. Tudo depende. Eita, tu escutou sua voz? Sei. Mas eu achei que era... Me falaram que tu conseguiu uma arma que fala. Ah, sim. Eu vou querer ver quando tu trouxer. Olha, depende se ela vai querer Ixi, ela tem isso? Ela não gosta que qualquer pessoa encoste nela Ah, ela tá certa Bom, é isso, eu vou procurar informações pra vocês Aí eu aviso qualquer coisa Até a próxima, Yuri Fui mal de novo, até te acordar Sem problema, até a próxima Aí ela se despede da Yuri e da Lili também Tua filha, né? Também Adotou? Não É uma longa história É uma longa história É muita história pra contar Bom, é bom que vai ter coisas pra falar quando eu voltar Aí ela se despede, gente Aí finaliza a chamada E com isso Com duas vacinas muito bem aplicadas A gente encerra a sessão na próxima alma da Mivi Volta Pra Ela A gente encerra por aqui A gente encerra por aqui E aí E aí E aí